Seja bem-vindo ao podcast Eu Vivo de Música. A ideia é falar com pessoas aqui que vivem do seu trabalho com música. Seja um radialista, seja um músico acompanhante, um artista, um professor de música, enfim, gente que vive com o seu trabalho com música. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar um cara que fez parte de várias bandas. Ele começou com o Hangar, ele fez parte do Angra, ele já tocou e está tocando atualmente com Tony McAlpine, com o Wasp, tocou com o Dragon Force, e ele foi eleito pelos leitores da Modern Drummer americana como o melhor bumbo-duplo do mundo. Olha que legal. Achilles Priester, cadê você? Aê, cara. Tô aqui. Quanto tempo, né? É um prazer estar aqui, Paulo. Faz muito tempo, ó. E só pra mostrar pra galera que tá assistindo, quem estiver ouvindo o podcast não vai conseguir ver, né? Mas olha aqui, ó. Eu sou fã antigo, ó. Você achou, cacete. Eu era um pouquinho diferente. Não só isso daqui. É, é um pouquinho diferente, olha aí, ó. Dá pra ver. Legal, né? Mas, ó. Não é só isso, não, ó. Tem mais coisas aqui, ó. Sou fã de carteirinha mesmo, olha aí, ó. Ah, os três CDs. Pô, que legal. Eles vieram do Brasil pra Los Angeles, passaram lá a triagem dos CDs que não poderiam mais ficar. Ó, que beleza, cara. Me desfazer de um monte de coisa, quando eu, quando eu, quando eu, quando eu, quando, demorou um ano e meio pra eu trazer todas as coisas que tinham aí no Brasil, né? Então vieram CDs, livros depois, um monte de coisas. E aí, quando eu fui sair do meu último storage pra minha sala, e trazer o resto das coisas aqui pra minha casa, que é essa coleção que vocês estão vendo aí atrás, foi uma triagem, assim, que tipo, dez caixas foram embora. Mas os CDs do Monster ficaram. Ah, que legal, cara. Pô, que legal. A minha banda, né? A banda que eu montei em 98, essa demo é de 98 ainda, e a gente ficou junto até 2008, foram dez anos. A gente tocou junto algumas vezes, né? A gente... É, exatamente. É, o que me chamou a atenção de cara, assim, no som da Monster, né? Foi o som, o som da demo, que era uma coisa surreal, assim. E aí, depois, falando com o Paulo, o jeito que eles gravaram aquelas coisas, a gente, imediatamente, desde o primeiro dia, a gente já ficou amigo, assim. É, a gente... E a gente tocou junto, eles foram pra Porto Alegre, é. Foi muito legal. A gente se conheceu no Black Jack, né? Exatamente, é. O Black Jack foi um show que vocês foram fazer com o Hangar, acho que vocês tinham acabado de lançar o primeiro disco, não é? O Last Time. É, é o Last Time, é isso aí. Acho que vocês tinham acabado de lançar, e até vou perguntar uma coisa interessante, né? Porque eu lembro uma vez que eu fui pra... pro Espírito Santo, isso no final dos anos 80, e um cara falou, meu, meu sonho é ir pra São Paulo pra conhecer o Old Stock, né? Aquelas coisas assim. E eu falei, pô, o Old Stock é muito legal, é importante pra mim, mas é uma loja de discos, né? E o Black Jack tinha essa coisa, porque você pegava todas as revistas e todo mundo tocou no Black Jack, né? O Corzos tocou, o Angra tocou, o Dr. Sin tocou no Black Jack, o pessoal... E você chegava, era um boteco, né, velho? Era um barzinho minúsculo, assim. Não tinha nem palco, né? Cara, deixa eu te contar a minha história com o Black Jack. A gente ficou tão feliz, tipo assim, a gente foi pagando passagem, pagando hotel, pagando tudo, e eu, como eu sempre tive muito cuidado com essa parte musical, né, da banda, eu levei um técnico de som, aluguei um kit de microfones, que eu não tinha na época, pra colocar na bateria, pra colocar nos amplificadores, a gente alugou um sem fio pro mic e tudo, pra gente chegar lá, assim, ó, que dependesse da gente, a gente ia estar bem. Só que o único canal que tinha pra ser usado na mesa, era uma mesa de seis canais, e eles só colocavam o bumbo no PA. Então, o nosso técnico foi lá, o nosso técnico foi lá pra, tipo, curtir o passeio e tomar umas cachaças em São Paulo, a gente não usou os microfones, né, a gente montou, a gente montou o praticável da bateria em cima de um engradado de cerveja, e esse foi o meu grande encontro com o Black Jack, mas aquele show foi super importante pra mim, porque depois daquele show, que eu fui chamado pra gravar o disco do Paul Diano, né, então, esse cuidado todo, que é, esse cuidado todo que eu sempre tive com a forma de mostrar a minha carreira, é que acaba me dando oportunidade pra fazer outras coisas. Então, eu nunca me arrependo de ter investido altíssimo nessas situações, assim, que se eu precisasse ter alguma coisa a mais, eu iria ter. Mas, como eu não precisei usar, tudo bem, o importante é que eu estava seguro. Exatamente, se precisar, tá na mão. É isso, e foi uma coisa que me chamou a atenção em você, desde o começo, aliás, do hangar como um todo, mas principalmente você, porque o que acontece, a gente chegou lá pra tocar, a gente passou o nosso som, que a gente ia ser a... Não sei se eram três bandas na noite, ou eram duas, mas eu sei que a gente ia tocar depois de vocês. E aí, a gente passou o nosso som, e vocês foram pra passar. E aí, você estava ajeitando a batéria, e muito meticuloso, não era a sua batéria, era a batéria do local ainda, que estava todo, né, bicho, toda zoada. Então, você, muito meticuloso, tentando acertar tudo direitinho, tal. E o técnico da casa, que era o Ozzy, que é um cara gente boa, ele não estava num dia legal, porque, assim, vamos falar a real, o bar é feito pra vender cerveja, entendeu? A gente vai tocar de entrão. Os caras estão cagando, se a gente está tocando, se a gente não está tocando. E o cara estava querendo passar o som e resolver, e você acertando todas as coisas, tal, né? E eu lembro que eu estava com o Evandro, que é o batéria do monstro, e a gente estava na porta do camarim, assim, né? E olhando o Evandro, ele falou assim pra mim, eita, que o cara está, né? O cara só falta pegar uma fita métrica aqui pra acertar as coisas. O Evandro você conhece, né? A figura, né? Aham. Aí, beleza. Aí você começou a tocar. Ah, quando você começou a tocar, o Evandro virou, chegou no meu ouvido e falou assim, hoje a gente vai ter que tocar bem. Ele falou... Eu falei, é só hoje, né? Eu falei, olha, eu acho que é um pouco tarde pra pensar nisso, tá? Você devia ter se preparado um pouco melhor antes. Mas enfim, hoje a gente vai ter que tocar bem, né? Porque, pô, você chegou... Que é assim, não é só de tocar bem, é tocar em alta performance, né, bicho? É o limite do limite, tocar no talo da coisa, né? E aí a gente ficou vendo e tal, não sei o que, e eu lembro que até o... você teve um desentendimento com o Ozzy lá, uma hora eu cheguei, eu te abracei e falei, você gosta de esfirra? Vamos comer um negócio aqui, vamos... Eu lembro, a gente foi lá na esfirra lá. É, fomos lá no... Lá na esfirra chique. Era Mr. Shake que tinha lá à frente. Mr. Shake, caralho, é verdade, é verdade. Não existe mais nada, né? Não existe mais nenhum blackjack. E aí, lá que a gente acabou fazendo amizade, vocês convidaram a gente pra ir tocar lá no... No Porto de Elis, né? Porto de Elis em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre. Finado Porto de Elis. É, a gente foi lá, foi legal pra caramba. Ficamos hospedados na casa do Mike e tal, foi muito legal. E eu lembro, eu tava pensando nisso no blackjack, porque eu fico pensando, tipo assim, porque é um... Será que você não chegou assim, olhou aquilo e falou, pô, mas é isso o blackjack, né? Porque não tinha nenhum palco, era um degreuzinho, né, bicho? Era tipo 20 centímetros o palco, né? É. É um negócio assim. Foi uma decepção, porque você ouvia, né? Tipo assim, eu ouvia, não, eu lia nas revistas da época que banda tal tocou no blackjack, e aí tinha umas bandas internacionais que tocavam lá também, né? Tinha, tinha. Então a gente tava acostumado com o padrão das casas de show que a gente fazia em Porto Alegre, então era uma coisa engraçada, assim, que tipo, na hora que eu cheguei lá, falei, ué, mas então vai ser isso daqui, né? É isso aí. Aí nosso técnico, pô, puta de um técnico bom, o cara que gravou o disco, né? E ele fazia som ao vivo também, então, o Castilhos, né, ele era um cara, assim, que ele gravou o disco Last Time, né? Ele gravou o disco Last Time, e aí ele ia em todos os shows junto com a gente, entendeu? Em todos os shows. E aí ele conhecia o som, sabia a hora do delay e tudo, sabe? E aí quando ele chegou lá, ele falou, porra, Aquiles, mas você viu aí uma mesa que tem? Que tem uma mesa de seis canais da Stunner. Falei, é, pois é, a gente deve... Aí, olha o que que eu falei pra ele. Ah, caralho, pois é, né? A gente deveria ter trazido a mesa também. Uma vez, eu sou o cara do Blackjack, tinha queimado o... Já tinha um Twitter queimado de um dos lados do PA, né? Aí queimou o falante também, então o PA ia ficar mono. Aí tinha um cubinho da Meteoro, a gente colocou pra ser o lado direito do PA, por exemplo. Sabe assim, um negócio tosco, punk, né, bicho? A galera de hoje não tem ideia do que que a gente passou e do que que os nossos ancestrais passaram, né? A galera dos anos 80, anos 70. Nossa, pior ainda. 80, 70 era pior ainda, né? Pior ainda. O Brasil passou por muita coisa, muito perrengue, né? Mas é uma coisa legal que, assim, que eu vi desde o começo ali a seriedade com que você encarava a coisa. Entendeu? Mesmo tendo todas as limitações técnicas e tudo mais, você foi e você se preparou pra fazer o melhor show possível e fez, né? Vocês fizeram bonito ali. Quem tava ali viu e falou porra, né? Os caras mandam bem e tal. Mesmo que não seja um público grande e tudo mais, quem tava ali teve uma boa impressão, né? Teve. Aquilo ali foi praticamente o nosso primeiro show fora do Rio Grande do Sul. E a gente sabia da importância que ia ser aquilo, né, cara? Então a gente foi preparado. Depois daquilo, a gente conseguiu entrar na revista Planet Metal com uma música com a Absinthe. E aí aquilo ali foi pro Brasil inteiro, né, cara? Tava nas bancas. Então muita gente até hoje fala, cara, eu conheci o Aquiles na Planet Metal. E pra aquela época, assim, o nível de bateria que tinha era uma coisa assim... Eu sempre falo pra todas as pessoas, né? Se você ouvir o primeiro disco do Hangar, tudo que foi tocado no Rebirth já estava lá naquele disco, entendeu? Só que no Rebirth a produção foi muito melhor. Eu fui dirigido por uma pessoa pra não tocar demais onde não deveria, né? E no Hangar sempre foi uma banda do baterista, né, cara? Tipo, eu montei a banda junto com o Cristiano e com o Mike e depois o Cristiano e o Mike não estiveram mais na banda. Então aí eu tomei conta, né, cara? Mas desde o começo esse negócio da seriedade foi colocada por mim na banda, né? De como tocar, já fazer um backdrop de passar o som de chegar em todos os festivais onde a gente tocava a gente chegava super cedo pra tomar conta do lugar, entendeu? Então a gente já levava as peças que eu queria utilizar na bateria colocava lá e falava assim não, a gente abre. Então depois que a gente tocar a gente tira as coisas e aí vocês tomam conta aí, vocês fazem o que vocês quiserem. Então a gente sempre tinha essa preocupação de fazer uma apresentação boa pra banda, né? Pô, legal demais. Isso, até assim, até eu meio te adotei ali dentro daquele bar, entendeu? Por causa disso que eu falei assim porra, o cara é talentoso e o cara tá fazendo a coisa direito, né? Eu gosto disso, eu gosto de gente assim. Eu falei assim, porra, legal, vem cá. Vamos comer um negócio, vamos bater um papo. Vamos conversar. É, porque eu gosto disso mesmo. É engraçado. É difícil, né? É difícil. Deveria ser o óbvio da coisa mas é difícil ver essa seriedade, né? A maioria das pessoas, tipo elas têm a música como um hobby e aí, tipo, elas sabem que vai chegar um determinado momento da vida deles que eles vão ter uma vida séria. Então eu, em todas as bandas que eu passei eu era sempre o cara que era o chatão da banda, entendeu? Vamos tocar mais uma vez não, isso aqui não tá bom eu tô tocando eu não sabia como falar as coisas naquela época mas o instinto falava eu falava, cara eu tô tocando antes no prato e no bumbo e você tá tocando depois eu não sabia o que era contratempo e cabeça mas eu entendeu esse tipo de coisa então eu sempre fui o cara chato não, vamos gravar vamos gravar uma fita demo vamos andar pra rádio esse tipo de coisa eu sempre tive então, assim, eu quando eu fui gravar meu documentário e eu voltei pra Porto Alegre e pra Foz do Iguaçu que foram as cidades onde eu comecei a tocar eu reencontrei um monte de gente que tinha tocado comigo nas minhas bandas daquela época, né, cara? Então, assim era o consenso, assim que todo mundo falou, assim é, cara a gente não entendia o Aquiles e a gente achava que ele era louco, entendeu? Agora, 20 anos depois a gente vê que na verdade ele sabia o que ele queria né tipo assim a gente vê que ele era louco mas ele tava com a razão de ser louco, né? é meio isso é, mas é que naquela época, assim as pessoas as pessoas não querem dar o braço a torcer pelo fato de você ser mais novo pelo fato de eles sempre terem feito as coisas de uma outra forma e daí chega um cara mais novo né e que não tem a menor ideia de como ele vai conseguir fazer aquilo mas ele queria fazer direito só pelo fato que fazer direito é melhor do que fazer errado sim exatamente sempre foi assim esse foi o pensamento sempre eu senti isso desde o começo contigo e e como você falou de lá já pintou o convite pra fazer com o Paul Diano fazer um disco solo dele com os músicos brasileiros exatamente isso é e aí foi engraçado assim que eles me mandaram uma fita cassete com as músicas mandaram só as guitarras quem fez as guitarras foi o Paulo Turim me mandou guitarra e clique então eu fiquei ensaiando com com fone em cima daquela fita cassete imaginando as bateras aí a gente foi gravar o disco e eu eu fazia as contagens tipo assim duas vezes essa parte aí vai ter a introdução que vai ser duas vezes daí vai ter o verso daí vai ter ponte refrão eu contei uma coisa na minha cabeça eu mapeei a música de uma forma quando o Paul Diano chegou pra cantar ele mapeou de uma outra forma porque a gente nunca ensaiou não tinha voz com as músicas não tinha voz ainda então eu mapeei a música pensando assim bom o Paul vai entrar aqui então aqui eu vou fazer uma virada maior e na verdade tem partes que o Paul começou a cantar quando começou a música e eu achava que aquilo ia ser a introdução e o Paulo quando eu tava falando eu falo Paulo mas isso aqui é o que isso aqui é a introdução ele falou Aquiles isso aí é o que a gente tem toca o que você acha porque quando o Paul chegar a gente vai ver como que ele vai encaixar as vozes se precisar a gente mexe aqui tira daqui muda ali mas eles não fizeram isso ficou como eu toquei então tem um monte tem um monte de virada em cima das vozes do Paul onde não deveria entendeu entendeu então assim ouvindo o disco hoje parece que eu sou louco e realmente eu já era bem louco então a noção a impressão que tem é que eu sou o batera mais sem noção que existe no mundo que eu tava fazendo um monte de virada onde era verso na minha cabeça aquilo ali já era ponte pro refrão ou a parte instrumental eu sei que quando eu ouvi o disco e eu me lembro que nessa época eu morava em Porto Alegre ainda então eu fui pra São Paulo gravei o disco em dois dias naquela época se gravava um disco daqueles em dois dias hoje em dia você levaria tipo uns cinco a sete dias primeiro tira o som depois faz isso depois faz aquilo mas naquela época mas naquela época não você tocava você tocava o disco inteiro em duas tardes o Inside Your Soul eu gravei em uma tarde inteira lá no mesmo no mesmo estúdio com o Filipe Filipe Colodete que ele foi que ele foi o primeiro ele foi o primeiro festinha da minha vida porque tudo era bom tudo era festinha tá bom e eu me lembro que eu cheguei pra gravar com o Filipe né e eu cheguei com o metrônomo só o Inside Your Soul e o metrônomo aí ele falou assim tá onde é que estão as guias aí eu falei não não tem guia eu vou tocar com o metrônomo aí ele falou assim tá mas e como que eu vou saber onde que tá a música caso você erra a gente tenha que voltar daquela parte falei não mas eu não vou errar eu ensaiei bastante aí ele me olhou assim cara não tem como você gravar uma música dessa daqui em um take falei não mas é que eu tô acostumado a fazer isso então eu vou fazer aí ele falou assim tá mas e se você contar uma parte errada quando os caras vierem gravar guitarra voz e tal não fechar né o número de repetições falei cara mas isso não tem como não existe eu errar essas músicas porque assim eu tô muito acostumado eu me preparei primeiro eu ensaiei com a banda compus e depois eu ensaiei só eu e o metrônomo durante dois meses então assim não tem erro e aí foi cara do começo lógico que eu não toquei as músicas na mesma ordem né mas eu comecei com as músicas tipo as músicas pra ir aquecendo e coloquei as mais rápidas no final cara e não teve erro eu não repeti música e o que foi naquele disco foi que eu toquei entendeu então esses esses dois discos do hangar assim eu fico muito feliz assim porque eles eles realmente são bem diferentes do que eu fiz depois né eles são muito mais orgânticos então tipo assim eu tocava de uma outra forma então quando eu tô tocando as músicas do Inside Your Soul você ouve o ride quando eu toco o ride o som da caixa é um quando eu toco o chimbal o som da caixa é outro porque eu tocava de uma forma diferente entendeu então essas coisas eu era muito cru né mas eu tinha uma grande vontade o que era bem bem importante legal demais e aí depois cara depois desse disco que foi lançado né o do Poudiano a gente fez sete shows nas capitais né então foi São Paulo Porto Alegre Brasília eu acho que teve Recife eu sei que a gente fez sete shows a gente ficou viajando por quinze dias e aquilo ali eu percebi assim cara é isso aqui que eu quero fazer da minha vida isso aqui é muito bom tocar pra um monte de gente aquela vez foi a primeira vez que o Poudiano veio pro Brasil cara então pensa bem a primeira vez que o ex-vocalista do Iron Maiden veio pro Brasil que ninguém nunca tinha vindo e a gente tocando músicas clássicas né Killers Plowler eu assisti aqui em São Paulo eu assisti foi animal é então foi muito foda e a banda tava porra uma puta de uma banda eu, Felipe Andreoli Paulo Turin e Chico De Rira o Felipe e o Chico tocavam no Karma então assim cara uma puta de uma banda a gente ensaiou assim quando a gente chegou pra ensaiar as músicas já tava pronto aí a gente ensaiou dois dias aí o Poudiano chegou e nós ensaiamos mais dois dias o Poud desacreditou assim no nível da banda caralho que banda boa aí eu me lembro que foi muito legal a gente ir pra galeria do rock fazer sessão de autógrafos com o Poudiano na Die Hard né então desde essa época que a Die Hard já tá na minha vida né então assim cara era uma época muito boa era uma época muito boa e de muita vontade assim e de muita coisa acontecendo na minha vida assim numa época que que eu ainda era executivo de uma multinacional né cara então tava dividido sobre aquela coisa e eu me lembro que nessa época que eu ia que eu trabalhava na Dana e que eu vinha de Porto Alegre pra São Paulo muita gente das lojas com quem eu fazia contato eu não sei se você lembra do Jefferson da Laser Company sim com certeza você lembra né que era uma distribuidora de discos junto com a Rock Brigade faziam shows tal o Jefferson foi um dos caras assim que tipo assim quando eu entrei no Angra ele falou assim meu você não era o empresário lá daquela banda lá do sul que você sempre vinha pra cá eu falei não eu era o batera cara eu sempre achei que você fosse empresário que você sempre vinha com uma pastinha terno gravato tal então a galera tipo assim todo mundo que eu falava na galeria do rock naquela época os caras achavam que eu era o empresário da banda porque então isso mostra que nunca ninguém abriu meu CD e olhou a capa assim olhou o encarte pra saber que eu era o baterista que eu tava lá dentro mas tem muito disso a gente fica até meio magoado com essas coisas eu lembro de entrevistas que a gente deu que a gente deu um jeito de levar o CD duas semanas antes pra pessoa aí o cara chega pra perguntar coisa das músicas ele nem ouviu as músicas isso deixava a gente meio isso aí não tem muito pra onde correr mas eu lembro disso você tinha um emprego bem legal na época e você deixou de lado pra ir pra música mesmo eu lembro disso cara eu deixei de lado eu deixei de lado mas foi numa situação muito segura tipo assim eu sempre falo que o Achilles Priester que existe hoje é culpa do Luciano Pires que era o meu diretor de marketing lá na Dana e ele foi super importante assim na minha vida ele também acabou saindo lá na Dana e ele virou um palestrante de sucesso escritor de livro foi ele que me incentivou a escrever a minha biografia foi ele que falou cara você tem que escrever uma biografia porque a tua história é fora da curva assim tipo você não é filho de músico você era um cara pobre miserável tocou em lata e olha o que aconteceu entendeu você está nas capas das revistas tal tudo você tem que mostrar isso pras pessoas que você vai inspirar as pessoas e o Luciano Pires na época quando eu cheguei pra ele e falei que eu tinha feito o teste no Angra ele deu um jeito de me arrumar férias onde não tinha pra eu poder ir pra Alemanha gravar o disco então toda aquela parte de pré-produção do Rebirth ensaios gravação na Alemanha eu fiz empregado que foi junho de 2001 eu só saí da banda em setembro porque a gente ia começar a turnê em outubro de 2001 então assim ele foi o cara que me deu muita força e quando chegou na hora de sair eu não sabia se eu estava certo que eu iria sair eu já tinha gravado o disco eu estava empregado então estava eu tinha recém mudado pra São Paulo de Porto Alegre as pessoas pensam que foi o Angra que me levou pra São Paulo que pagou meu apartamento tal não sei o que muitas pessoas tem uma ideia completamente errada do que era o Angra naquela época não era uma banda que tinha essa estrutura pra trazer um integrante de uma outra cidade instalar ele e tipo amparar o cara que estava novo ali na verdade foi isso tudo foi a Dana que fez e a negociação que eu fiz naquela época que eu vim de Porto Alegre pra São Paulo foi sensacional os caras me deram apartamento por dois anos pago motorista carro celular um monte de regalias que só os gerentes tinham e naquela época eu era um supervisor então eu queria ter certeza que eu ia ter os benefícios necessários pra trazer a minha mulher e mais minha filha que naquela época tinha um ano então assim eu precisava ter certeza aí quando eu fiz o teste no Angra eu fiquei em débito com o Luciano Pires que ele fez uma revolução dentro da empresa brigando com o RH falando meu eu não quero saber se está quebrando as regras eu quero o cara trabalhando em São Paulo porque ele tem o perfil que eu quero então assim esse era o meu maior medo chegar pro Luciano e falar tá vendo aquela bagunça toda que você fez aí na tua vida no teu departamento pra me trazer aqui agora eu estou saindo pra ser um vagabundo que vai tocar metal então quando eu falei isso pra ele quando eu falei isso pra ele ele falou assim não meu você tem que ir você tem que ir porque porra se você não for e entrar um outro mané lá e der certo você nunca vai saber quem você seria como baterista entendeu então você vai ficar traumatizado você não vai mais ser um profissional de marketing você não vai mais ser homem você não vai ser pai de família você não vai ser nem baterista que é o que você é entendeu então cara vai porque assim você não você tá com medo porque você tá deixando pra trás uma vida de conforto né que você sabe muito bem que isso aqui pode durar muito tempo porque você tá em ascensão então eu acho que você deve ir porque você é um cara novo tal você pode tentar outras coisas só que eu já tinha passado por muita coisa né da minha dos 12 até os 18 anos foi uma vida muito miserável miserável de não ter o que comer entendeu de ter que trabalhar vendendo coisas em uma parte lá de Foz do Iguaçu eu vendia coisas que a minha mãe fazia né pastel suquinho essas coisas pra gente eu e meu irmão era que a gente voltava correndo da escola não era pra assistir o show da Xuxa era pra pegar a cesta e o isopor pra ir vender numa outra escola pra depois ir comprar o almoço então o nosso almoço era lá pelas duas duas e meia e era sempre a mesma coisa né pão banana e mortadela então anos depois anos depois assim depois que eu me mudei pra São Paulo que eu tive uma vida melhor demorou muito pra eu conseguir voltar a comer banana e mortadela por causa do trauma que eu tinha entendeu então esse tipo de coisa eu não queria que a minha família passasse né cara então era uma incerteza muito grande eu tava super bem numa situação confortável com a empresa me pagando um aluguel por dois anos em São Paulo um apartamento em Perdizes que é um bairro caro pra caralho quatro quartos né e eu deixei meu apartamento que eu tinha comprado na época em Porto Alegre fechado na minha cabeça quando eu fui falei se a gente não se adaptar eu tenho como voltar então assim tinha um plano de vida assim muito bem pensado tinha um alicerce não era nada na loucura a partir do momento que eu comecei a trabalhar na Dana que foi quando eu abandonei a música definitivamente quando eu tinha vinte e quatro anos eu já eu tava certo quando assumiu a música não eu abandonei a música aos vinte e quatro anos e eu comecei a trabalhar na Dana e aí aos vinte e sete anos eu voltei a tocar quando eu montei o Hangar e aí dois anos depois dois anos depois com vinte com com vinte e nove anos eu fiz a audição no Angra então foi tudo um acaso assim porque na minha vida na minha cabeça esse negócio da música já tinha acabado com vinte e quatro anos porque eu tinha estudado durante dois anos com o Kiko Freitas tava na minha melhor forma técnica até então e tocava em banda cover então eu ia tocar aquelas coisas que você geralmente toca pras pessoas dançar e ficava enfiando paradido paradido nos rides dois bumbos cestina em músicas que você não podia fazer e apavorava né então assim tinha uns poucos músicos derrubava os dançarinos tudo derrubava total assim tinha umas festas a fantasia que eu fazia aquelas viradas de tipo três compassos e meio dois compassos e meio que a galera não sabia onde era o um eles até olhavam pra trás pra ver quando que ia tocar no prato então assim naquela época eu achava legal porque era a única forma que eu tinha de tocar de experimentar as coisas mas vendo hoje eu tava completamente fora e hoje eu tô com um projeto muito legal que eu tô regravando algumas bandas do rock nacional que eu ouvia naquela época então assim eu tô fazendo as versões que eu tocava naquela época pras pessoas verem como eu era louco pras pessoas verem como você não deve fazer se você quiser se você quiser realmente tocar na rádio não faça aquilo quanto menos notas a gente sempre tem uma brincadeira assim né quanto mais notas você põe na música menos dinheiro você põe no seu bolso então tira as notas entendeu encontra um um meio termo nisso que aí você vai ser feliz então voltando pra aquela parte do Luciano Pires ele falou cara vai porque é a tua chance de vida e eu não queria ir entendeu mesmo com o disco gravado eu queria continuar trabalhando e fazendo show nos finais de semana só que o Ang era uma banda que tinha uma demanda maior de shows então o Luciano pra ele me incentivar aí ele falou o seguinte cara vai e o que eu posso te oferecer é se eu estiver aqui ainda você tem um ano pra você voltar pra lá você pode então deixar tudo que você tem aqui é hoje os salários os benefícios e tal se em um ano você não der certo nessa banda de maconheiro cabeludo que você tá indo aí esses marginais você volta pra cá que você vai ter tudo então aí eu fui então foi por causa dessa última frase do Luciano que a gente tá levando esse papo aqui hoje porque se ele não tivesse me garantido uma segurança cara pelo fato da minha da minha infância ter sido muito miserável assim eu não teria ido porque quando você passa fome parceiro você nunca mais quer passar por aquilo outra vez entendeu sim e ainda mais tendo filhos e tudo mais é uma outra história é uma outra história você não quer que as pessoas passem por aquilo que você passou porque você sabe o quão traumatizado você continua sendo até até hoje né então depois que eu mudei a minha vida assim e você tem segurança né eu me lembro que tinha uma época que a gente que eu trabalhava assim até na época que eu fui pra Porto Alegre eu trabalhei num monte de coisa né então em Foz do Iguaçu eu trabalhava como ajudante de bicicletaria ajudante de mecânica e aí em Porto Alegre eu consegui empregos melhores né tipo supridor de supermercado ajudante de depósito de farmácia então assim era sempre coisas mais braçais porque eu não tinha uma profissão e eu não tava estudando pra ser um profissional de qualquer área eu queria ser baterista né então eu estudava bateria então os empregos que eu arrumava eram praticamente empregos que eram braçais né cara sim nessa época de supermercado aí tinha dois caminhões de nove metros por semana pra gente descarregar de mercadoria estocar e ir repondo conforme ia vendendo depois que tirava toda a mercadoria a gente tinha que recolocar todos os engradados de vasilhame que são as garrafas vazias cara era um trabalho braçal brutal pensa o caminhão de nove metros duas vezes por semana a gente passava assim da uma e meia da tarde às cinco só fazendo isso descarregando e carregando então eu me lembro que tinha vezes que eu chegava nessa época eu tava em Porto Alegre já né eu tava há pouco tempo lá eu tava fazendo supletivo pra acabar o segundo grau mais rápido e aí eu me lembro que eu chegava às vezes na escola os meus parceiros lá de lá de classe falavam ô Aquilo você tá com farinha aí no teu ouvido aí cara porque pra carregar o saco de 60 quilos de farinha pros padeiros fazerem pão lá na padaria do supermercado tinha que subir uma escadinha caracol assim então esse negócio de ser arigó cara arigó sempre foi comigo por isso que as pessoas falam assim meu esse tipo bateria grande puta trabalho que você deve ter cara eu tô acostumado a minha vida inteira eu carreguei peso é não pega nada pra mim isso é sempre um prazer legal demais só voltar um pouco esse show do Blackjack foi em 99 ou 2000? foi em 99 99 aí o Poldiano foi 2000 e você entrou no Angra 2001 no final de 2000 eu já tava no Angra que foi tipo dezembro assim aí a gente fez aquela demo que a gente lançou a S de Ranker que a gente gravou com o Philip a gente fez isso em abril em junho a gente foi pra Alemanha gravar o disco em outubro saiu o disco e começou a turnê então meu último dia de emprego foi no final do mês de setembro aí durante outubro eu fiquei me preparando pra fazer a turnê né ensaios tal diários e aí a partir de outubro eu virei um vagabundo do heavy metal só vivendo de música eu lembro de umas coisas interessantes eu lembro que a gente conversou quando a gente se conheceu sobre o o Angra que o Angra tinha tipo três quintos da banda tinha saído tinha saído sessenta por cento da banda tinha saído e foi uma situação parecida com o que aconteceu com o Viper antes a gente tava conversando sobre isso questão de de treta com empresário de grana e etc e aí depois um dia você me ligou e você falou assim cara me chamaram pra entrar no Angra né e aí você lembra disso e aí eu falei assim cara é uma puta vitrine né cara assim não tem de fora a gente olhando de fora qualquer situação seja uma empresa grande seja um estúdio onde eu trabalhava mas de fora tudo é lindo né quando você tá dentro você sabe que tem as coisas esquisitas e ali tinha umas coisas esquisitas e eu falei assim cara você tem uma capacidade tão grande no que você faz e pouca gente te conhece né eu falei isso vai ser vai ser muito bom pra você entendeu só cuidado com contratos essas coisas mas putz né eu não pensaria duas vezes eu iria né mas o que eu lembro que foi foi legal foi que a gente foi foi comendo no Marques aqui hambúrguer eu falei pra você assim pede o Beirute que é bom o Beirute a gente geralmente comia em três pessoas um Beirute porque é gigante eu não gosto muito e tal aí você pediu um xistudo na hora que chegou o Beirute você tava com o xistudo na mão você falou velho tipo pô sério né era muito grande ainda tem aquele ainda tem esse lugar ainda tem aí foi engraçado que você foi pra gravar com Angra e voltou pra São Paulo uns dias depois você me ligou vamos comer aquele Beirute vamos daí fomos lá pra comer você tava contando eu queria que você contasse um pouquinho sobre a gravação do disco que eu lembro que você me contou que foi uma coisa assim que o tipo você passou a primeira música a primeira passada que você deu você até me falou assim o Kiko já disse pô fechou né tá resolvido né e aí o produtor falou assim pô legal vamos começar a gravar e aí você ficava tipo 12 horas por dia por faixa né era uma coisa assim né fala um pouquinho sobre isso que é legal pro pessoal ter uma noção foi muito engraçado assim porque daí a gente passou a primeira música porque o Denis falou qual que você quer iniciar né eu falei ah vamos começar com a Hunters and Prey né que é andamento um pouco mais baixo assim né pra ir aquecendo aí ele falou beleza a gente tava muito ensaiado né assim porque tipo a gente fez uma pré-produção com o Denis de muitos muitos dias então eu sabia cada nota que eu ia tocar entendeu então assim não tinha não tinha não tinha não tinha tava tudo arranjadinho é exatamente faz 5 takes aí vamos ver vamos pegar um não se você fizer 5 takes eram 5 takes iguais tudo igual entendeu e aí eu fui toquei uma vez e o Denis falou bom chama a galera lá pra eles ouvirem o som aí o Kiko entrou ouviu do começo ao fim assim falou caralho você gravou num take meu puta que pariu tá bom pra caralho e aí eu falei é não sei né assim o meu inglês era muito limitado naquela época né então assim eu entendia os comandos do Denis mas se tivesse que me expressar e perguntar alguma coisa ou reclamar tal eu não teria capacidade eu entendia o que ele falava entendeu e aí eu me lembro cara que tipo foi muito exaustivo né cara e ouvindo cara aquelas fitas hoje em dia tipo eu não acredito assim na quantidade de takes incríveis que a gente perdeu até hoje assim tipo era um absurdo assim você ouve hoje os takes tudo cravado metrônomo tipo não tem flan de boom caixa nada e aí ele falava o que era foda assim ó porque assim ó eu trabalho com Adair hoje né então assim o combinado que eu tenho com Adair nesse sistema novo de gravação digital que já tinha naquela época é assim Adair eu toco se eu achar que não tá bom eu paro e eu vou indo se você achar que não tá bom você manda eu parar então a gente tem esse negócio porque as vezes você tá tocando você não percebe uma coisa que não tá boa e o Adair percebe e eu ali eu tocava as partes ele sempre deixava eu tocar por partes então vamos lá fazer a intro aí eu tocava a intro tocava 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 aí quando acabava aquela parte eu falava assim espera um pouquinho deixa eu ouvir aí ele voltava e começava a ouvir tudo naquele tipo se é uma música lenta é uma coisa agora se é uma música que tem bumba em semicolche em 170 e aí você fica parado ali vamos supor você tocou um minuto desaquece aí você tem que esperar um minuto mais pra ele ouvir e daí ele fala assim vai de novo entendeu e aí você vai de novo ele fala tá bom espera um pouco aí volta de novo escuta ele então ele queria fazer a conferência depois que eu tinha tocado e eu não entendia isso porque assim era o mesmo som que ele tinha quando eu tocava era o mesmo som que ele tinha quando ele ia ouvir depois entendeu então assim cara foi traumático assim e chegou num ponto assim que tipo que ele pegou e falou assim cara você não consegue tocar o chimbal e a caixa junto né tipo assim você é tão ruim de tempo exatamente entendeu eu falava assim cara então como que eu como que eu consegui gravar o Last Time o Inside Your Soul o Paul Diano que eram disso assim que não estavam com o mesmo som que tinha naquela época né mas assim e eu conseguia tocar ao vivo entendeu mas assim em momento algum eu questionei né eu ouvia aquelas coisas internalizava ficava puto e expelia aquilo com take melhor entendeu então eu consegui gravar o disco mas foi assim cara foi terror assim total tipo eu acho que a Nova Era foi uma das músicas que eu tive que deixar pra gravar no outro dia porque eu tinha umas horas assim que a minha perna já não ia mais já não respondia já não respondia mais porque cara quando você fica tocando por 6 horas 7 horas a mesma coisa entendeu e aí pra aquecer a música ele pedia pra eu tocar umas 4 ou 5 vezes aí você já tava bom sabe mas ele falava assim é mas tem uma parte lá no final que já não tava mais mas é lógico cara eu tô tocando isso aqui por meia hora já entendeu eu não tinha experiência de estúdio que tinha só que eu não conseguia falar isso aí entendeu eu só pensava isso entendeu então cara foi um foi um aprendizado assim porque tudo aquilo pra mim serviu pra eu ser um baterista melhor sempre né então assim eu nunca culpei o Denis por ele ter feito isso daquela forma porque aquilo só me fez ser melhor mas foi sofrido pra caralho eu lembro que você falou também que ele gostava da afinação do bumbo mais baixo também e aí você perdia rebote total então quer dizer ficava dependendo do pé mesmo não tem o rebote do pé mesmo é o som né cara dentro assim tinha um puta de um som mas assim era completamente diferente do que eu tocava porque foi ele que foi lá e afinou a batera né então era uma coisa assim que nunca tinha acontecido né eu chegava e tocava e era a minha afinação né e aí cheguei também com os bumbos eu tinha tipo espuma naquela época que pegava as duas peles aí ele botou só na pele batedeira deixou então mudou muito o som sabe e assim mudou a mecânica né também a resposta tinha mudado bastante então foi foram muitas coisas diferentes assim e cara era sofrido tipo assim vendo as fitas hoje em dia eu não consegui ainda editar as eu tenho tanto bloqueio MV tocando naquela época que eu não consegui editar e botar isso na internet eu consegui fazer isso com as coisas do disco Aurora Consurgence com as coisas do disco Tempo Off Shadows que aí eu já tava uma batera melhor entendeu então assim mas vendo eu tocando naquela época assim eu não aceito eu ter repetido tantas vezes as coisas porque quando eu colocar isso na net as pessoas vão entender o que eu tô falando os takes eram um absurdo assim eram muito bons eu fico imaginando são 12 horas tocando a mesma música e como eu falei em alta performance não é não é uma musiquinha simples entendeu é semi-colcheco você falou em 170 é embaçado é embaçado aí não tem pena que resolva é naquele disco a gente a gente gravou a música Unholy Wars que era a música mais rápida do Angra até então que era 175 175 BPMs o Angra tinha feito música mais a mais rápida tinha sido 168 então a gente já fez a nova era que era 170 e a gente fez Unholy Wars que era 175 então bicho e aí eu tenho também takes de eu tocando Unholy Wars filmado de dentro da sala de bateria assim os takes assim surreais assim que eu falo cara tá tão cravado que chega parece que já está no grid não precisava nem colocar no grid já tava no grid entendeu lógico que não era com a mesma potência que eu tocava quando eu fui gravar o Tempo of Shadows e quando eu ia gravar quando eu fui gravar o Aurora né mas o Denis já tinha falado sim ok exatamente o Denis mesmo falou assim cara quando a gente foi gravar o Hunters and Prey que foi em São Paulo daí foi no intervalo da turnê do Rebirth ele falou cara você já é um outro baterista você já é muito melhor a tua pegada tá consistente eu me lembro dele falando assim Aquiles você tem que conseguir tocar o bumbo e a caixa com a mesma pressão porque assim quando eu te falo a caixa tá fraca você toca a caixa mais forte e o bumbo desaparece tá entendeu e quando eu te falo presta atenção no bumbo você toca o bumbo forte e a caixa cai então isso realmente foram coisas que eu fui aprendendo demais sobre a minha forma de tocar coisas que eu não sabia antes eram coisas assim que eu não tinha passado então por isso que eu sempre nunca nunca achei que não seria bom mas eu ficava puto com a quantidade de vezes que eu tinha que repetir e eu não tinha poder de argumentação né cara então a galera o dia inteiro lá jogando videogame fazendo os teclados a guia já tava gravada indo na academia exatamente a guia tava pronta e depois assim que eu gravei a batera eu fui embora e eles começaram a gravar as partes deles né cara mas assim foi um aprendizado incrível cara foi muito foda porque e também assim o nível de baterias que tem naquele disco ali era uma coisa que não tinha sido apresentada no mundo do metal melódico eu me lembro que depois quando a gente foi fazer festivais e fazer turnês pela Europa que aí a gente encontrava os membros das bandas de power metal lá da Alemanha os caras todos vinham os bateras todos vinham cara o som de batera foi incrível os arranjos as coisas que você fez então assim doeu pra caralho mas o resultado foi muito bom né cara e assim quando eu ouço o Denis mesmo falou pra você uma coisa tipo você foi o batera que toca mais complicado que ele tinha gravado até então não tinha uma coisa assim? tinha tinha e assim uma das coisas que eu fiquei muito feliz depois que eu encontrei o batera do Stratováris numa feira na na Alemanha na Music Mass Music Mass e aí ele pegou e falou pra mim bem assim ele falou cara então eu fui gravar umas coisas com o Denis nossa ele é ele é difícil né tipo assim ele gosta tipo assim eu tocava as partes e aí ele falou assim deixa eu ver deixa eu ver como é que tá eu falei mas vê pra que se tá tudo certo tá tudo cravado né aí ele perguntou assim meu você grava todo mundo assim ele falou assim ele falou qual foi o disco mais desgraçado de batera que você gravou na tua vida ele falou cara eu sempre falo a mesma coisa pra todo mundo se você quer saber se você quer ouvir um disco de power metal que tenha bateria complicada mesmo escuta o Tempo of Shadows naquele disco o Aquiles arregaçou então assim ele nunca me falou diretamente ele nunca me falou mas eu eu fiquei sabendo depois que ele usava esse disco como referência então valeu né aquele suor todo e aí depois teve outras vezes que eu encontrei o Dennis na época que eu tava tocando com o Primal Fear e ele tava tocando com o Unisonic eu acho eu não me lembro se é isso o nome da banda dele mas aí aí a gente aí foi legal que a gente conseguiu conversar de igual pra igual que eles estavam tocando a gente tava tocando no mesmo festival a gente tava ali no backstage e tal aí eu tava já numa outra banda alemã aí meu inglês tava melhor então a gente pôde falar assim não era mais o garoto brasileiro que chegou ali é exatamente então foi foi super legal assim que a gente levou um papo bom e não ficou né não ficou nada assim mal resolvido entre a gente a gente tava ali pra fazer o melhor né então foi dessa forma que eu sempre vi ele não nunca foi nunca foi ele sempre falou assim cara ele sempre me falava eu entendia isso ele só ele sempre me falava assim cara não é nada pessoal contra você eu não quero provar pros teus parceiros de banda que você não é capaz não eu quero fazer o melhor trabalho porque eu sei que se eu conseguir extrair o melhor de vocês esse disco vai ser foda e realmente foi né foi um disco que foi super bem no mundo inteiro tanto que a gente fez mais quatro discos com ele cinco com o ao vivo então assim foi foi uma parceria que durou bastante tempo foi positiva foi 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 mais ou menos assim né é se eu quiser traçar um paralelo né foi mais ou menos o o que o Dennis Ward foi pro Angra foi o que o Martin Birch foi pro Iron Maiden naqueles discos clássicos né e os caras também passaram por poucas e boas né as pessoas falam que quando o Bruce Dixon foi gravar a introdução do The Number da música The Number of the Beast que ele jogava a cadeira dentro do estúdio porque tanto que ele tava repetindo aquela introdução e cara o Bruce Dixon é o tipo de cara assim que ele nunca canta palavra né ah vamos refazer só essa palavra não não eu vou fazer vou fazer a música entendeu então assim ele falou que ele enlouqueceu até que chegou na hora que ele falou que passa aquela parte da introdução e ele ia fazer o grito né pra começar a música né mesmo aí ele falou assim puta faço com muito prazer né ele gritou que nem um que nem um louco então isso tem nos documentários do Iron Maiden assim que ele sofreu pra caralho e eu imagino né cara naquela época cantou muito assim eu imagino eu imagino o que a galera dos anos 80 assim 70 80 sofria pra ter um take bom de bateria né então quando você ouve aqueles discos clássicos do Iron Maiden tipo de de 80 até 92 assim que foi quando a galera começou a utilizar esses negócios de edição tal tudo né cara você ouve aqueles você ouve as bateras do Somewhere in Time que é o meu disco favorito né cara você fala meu como que ele conseguia fazer um take desse e ali e sem clique né velho o cara vai no tempo natural e bonito vai no tempo natural corre e volta e é bonito né é engraçado corre e volta bonito então isso foi uma coisa legal quando a gente fez esses shows tributos né do Iron Maiden by Aquiles Prister e os Malditos eu pedi pro Fábio Fábio Laguna meu parceiro de 20 anos né desde o hangar eu falei cara eu quero que você faça os cliques usa as versões de estúdio a gente vai tocar com o clique da versão de estúdio então assim sobe e desce é tipo montanha-russa entendeu aí ele falou mas meu você não quer que eu ache um andamento um meio termo entre as partes pra deixar um andamento eu falei não mas vamos respirar como eles fizeram as músicas então pô a gente tocou as músicas do jeito que elas são né tipo eu sou fã da banda pra caralho e eu e eu enchi o saco dos caras pra eles gravarem pra eles tocarem igual né essa parte aí essa terça essa terça de vocês não tá funcionando nas guitarras não é essa a voz vamos ouvir o Live of the Death é tem alguma coisa estranha então foi legal assim porque a gente fez aquele aquele show tributo de uma forma que muita gente falou assim cara o show que eu vi que mais foi foda foi esse nosso então a gente atingiu o objetivo assim não podia ser só mais uma banda fazendo o cover do Iron Maid tinha que ser uma coisa diferenciada do jeito que a gente fez ficou animal eu vi vários vídeos assim não cheguei a ver ao vivo mas vi vários vídeos puta ficou animal muito legal e o você tava falando eu fiz som duas vezes pra pro hangar uma vez e uma vez no Via Funchal isso já foi depois do do Rebirth né ou não cara eu o Blackmore foi o Blackmore foi bem depois eu acho que foi tipo na época que a gente tava já perto de lançar de começar as gravações do Tempo of Shadows e esse show do Via Funchal foi quando a gente tava abrindo pro Sabatage Sabatage eu me lembro que você ainda chegou lá que o Tour Manager falou assim são 40 minutos do nosso relógio do meu relógio não do relógio de vocês porque a gente tinha passado a gente tinha passado o tempo lá em Porto Alegre aí os caras cortaram aí eles viram a gente em São Paulo dois dias depois falaram vamos falar com esses caras pra esses índios aí pra eles entenderem e eu me lembro que você foi o intérprete lá pra que a gente entendesse direito o que o cara tava falando cara, eu cheguei na mesa eu não faço tanto ao vivo mas sempre que eu chego eu chego opa, tudo bem cumprimento olha, eu sou tal pessoa eu vim aqui pra fazer tal coisa e eu cheguei assim cumprimentei aí veio o técnico deles os técnicos gringos quase todos eles tem cara de Hells Angels aqueles caras gordão bagulho, cabeludo é um cara dessa pegada o cara chegou pôs a lanterna no crachá falou Hangar we have to talk eu falei fodeu é que esse cara ele foi ele foi a vítima ele foi ele ele era o técnico de som e tour manager então ele foi o que eu digo ele foi a vítima porque depois ele me falou o que aconteceu em Porto Alegre na real assim simplificando a história vocês tinham um tempo e vocês passaram um pouco do tempo eles cortaram o som e o público se revoltou e começou a xingar eles foi basicamente isso que aconteceu por ser uma banda local é por ser uma banda local exatamente os caras ficaram putas com isso a gente tava na metade da Perfect Stranger que era a última música entendeu e os caporra que banda de metal que não conhece a Perfect Stranger então o cara sabia que faltava ali mais um minuto e meio dois corta então tá cortaram e a gente pagou quatro mil reais pra fazer aquela abertura ixi quatro mil reais tem isso também muita gente acha tá abrindo o show que legal foi escolhido e tal às vezes você é escolhido e às vezes você é escolhido e paga inclusive e paga exatamente a única a única o único show de banda internacional que a gente foi escolhido de verdade e não pagou nada foi o Dream Theater em dois mil e oito eu acho dois mil e oito é foi o único show que a gente não e a cara a gente recebeu de ECAD a gente não a gente não teve cachê a gente teve um camarim comidas coisas lá tudo e de ECAD a gente recebeu nove mil reais em dois mil e oito foi o maior cachê da história do lugar só de ECAD porque tinha quatorze mil pessoas de direito autoral quanto mais gente mais recolhe geralmente fazem você abdicar do direito autoral eles fazem você assinar um termo dizendo que você não quer porque vem uma grana mas eu perguntei se foi antes ou depois sabe por que eu fiz o som e ficou muito bom principalmente por sua causa pela tua forma de tocar entendeu não é assim os caras fez tudo pra ferrar o esquema tudo primeiro que assim eu não lembro se a gente tinha oito ou dez canais pra fazer era uma coisa assim era ridículo a quantidade de canais que tinha a mesa tinha mais canais tinha canal sobrando a mesa tinha 48 eles estavam usando 30 ele falou não só tem oito entendeu mas e aqueles outros não ali não pode usar não deixou usar um compressor não deixou usar uma máquina de efeito eu usei só a equalização nada 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 caralho e a bateria não era tão grande como é hoje mas já era uma bateria grande dois bumbos quatro tons e dois surdos se eu não me engano era uma coisa assim exatamente a gente microfonou bumbo bumbo um entre dois tons um entre dois tons um entre dois surdos só isso aí não tinha chimbau não tinha prato não tinha nada não pude usar um noise gate nada aí eu lembro que a passagem de som a gente começou a passar e o cara já parou do meu lado e falou pode parar assim pode parar que a gente vai abrir a porta eu falei eu posso deixar de tocar em uma música uma música só você pode quebrar a escala pra mim o cara falou beleza vocês começaram vocês tocaram uma música quando terminou a música já tava entrando a galera foi isso e o som ficou muito legal no final das contas tanto que sabe revistas falando que o som ficou muito bom e tal e eu e eu e eu lembro exatamente dessa coisa da constância que você tá falando da constância de pegada de bumbo da constância de pegada de caixa porque como eu falei eu não tinha um compressor em nada era você tocando e o som na maior pressão lá na frente tanto que quando terminou o show esse cara que era o técnico chegou e veio me cumprimentar e falou parabéns eu fiz tudo pra te fuder ele falou eu fiz tudo pra te fuder e você ainda fez um trabalho direito faz um trabalho decente e eu falei assim ainda bem que eu tinha uma banda boa se fosse uma banda com os caras de mão de alface eu tava perdido não ia sair som entendeu e era isso por isso que eu perguntei eu falei assim pô será que já foi depois dessa experiência do Rebirth não então foi antes foi é porque era Inside Your Soul era Inside Your Soul mas aí o disco já tinha sido gravado porque esse show foi tipo setembro e o Rebirth saiu em outubro entendi então já tinha tido toda aquela cagação de sangue entendeu a cagação de sangue toda já tinha rolado e cara hoje em dia tipo assim eu tô essa quarentena pra mim tá sendo super útil né assim tá ruim pra caralho porque você não tá tocando sinto falta de tocar a gente cancelou tour eu cancelei a tour que eu tava fazendo com Dragon Force era pra gente ter feito tipo 13 shows a gente só fez 5 um desses shows a gente ia abrir pro Iron Maiden na Malásia ia ser incrível e aí a gente tinha tour com os malditos aí no Brasil a gente tinha tour com o Edu Falasca aí no Brasil cancelou tudo tinha tour com o Wasp no segundo semestre agora na Europa cancelou tudo né e aí pela primeira vez eu montei um equipamento pra eu me gravar dentro da minha sala né e é um é uma mesa daquela simples lá da Zoom que é a L20 e ali você tem né o Adair até me falou cara se você quiser eu monto uma sessão pra você no Reaper deixa no teu computador você só pega os arquivos de lá arrasta pra cá e já tá meio que pronto entendeu pra tudo eu falei não Adair eu quero fazer lá na minha mesa quando acabar se eu fiz 3 ou 4 textos eu quero escutar eu quero escolher um take quero mixar lá quero tirar o estéreo e já acabou entendeu então esses vídeos que eu tenho postado ultimamente tocando dentro lá da minha sala são vídeos old school são vídeos que eu tô fazendo nenhum take não tem emenda não tem é não tem tipo é a constância que você ouve ali é uma constância de um take né sim natural então assim é eu tenho postado postei também tipo uns vídeos meu tocando tipo spread your fire por 40 minutos sem parar porque daí essa é a forma que eu tô mostrando pras pessoas como que eu estudo que é uma coisa que eu nunca tinha feito mas eu sempre estudei assim vamos supor a música spread your fire que o andamento dela é 170 e ela tem padrão ela tem padrões diferentes de bumbo na introdução no verso no refrão tal eu mantenho o semicolcheia do começo ao fim da música inteiro então se a música tem 6 minutos eu toco 6 minutos de semicolcheia em 170 sem parar entendeu eu só respeito aquelas viradas que são clássicas que são lineares que daí tem bumbo entre as peças aí eu faço igual porque são viradas que eu vou tocar eternamente daquela mesma forma então aí eu paro agora o resto é tudo onde não tem bumbo onde não tem bumbo em semicolcheia tem bumbo em semicolcheia então eu fiz isso tocando a spread your fire por 40 minutos fiz isso tocando uma música do hangar e a nova era intercalando as duas por uma hora e pouco então assim eu estou mostrando para as pessoas como que eu pratico porque assim se você está apto eu sempre falo assim o ideal esse tipo de música é você nunca tocar no teu limite máximo porque você nunca sabe o que vai acontecer no pau naquele dia quantas horas você vai dormir se você vai ter comido bem essas coisas então assim eu toco no meu limite eu pratico no meu limite para que eu tenha para que eu tenha uma reserva quando eu estiver cansado você poder tocar até mais relaxado no show exatamente é entendeu e cara baterista de metal você se garante ao vivo ou você é de mentirinha tipo assim eu já tive situações assim de ouvir bateras de metal em estúdio que são uma tipo uma montanha de poder assim surreal um gorila tocando rolo compressor e aí quando você vai ver ao vivo assim cara não aquela pegadinha que não acontece nada não chega aquele som entendeu e assim sem falar hoje tem tanto truque né bicho de sample é substituir então dá para fazer né dá para você fazer pegar um batera mediana e fazer ele parecer o rolo compressor que a gente estava falando exatamente e vocês sabem muito bem que toda banda mediana com batera bom a banda soa bem toda banda boa com batera mediana a banda soa mal entendeu então assim batera é importante para caralho e então essa quarentena está sendo boa para caralho que eu estou gravando estou me gravando muito então porra mesmo que eu já tenha gravado sei lá mais de 30 discos em 20 anos você sempre pode melhorar né inclusive o Adair mesmo falou cara eu estou impressionado com o som que você está tirando porque é o teu som não tem muito mais o que você fazer em cada canal ali a não ser botar um pouco mais de agudo botar um pouco mais de grave cortar detalhe né médio grave detalhe mas o som da bateria as pessoas mesmo nos trabalhos com o Adair fazem você ver que tem uma essência é o meu som de caixa é o meu som de bumbo é a minha afinação entendeu isso é sensacional eu estou curtindo muito eu ouvi o o The Gathering do Testament que é o o Dave Lombardo da bateria Dave Lombardo e eu não gostei justamente porque eu não ouvi o Dave Lombardo tocando entendeu eu não ouvi o som dele eu gosto de ouvir eu conheço o som do Lombardo o som do sei lá do do Lars Ulrich o som assim são caras que você eles tem uma sonoridade o Nicole Beck o Tchale Benanti eles tem uma sonoridade própria e você conhece aí quando coloca muito sampler muita coisa você perde não que eu seja contra o uso não me entenda mal eu não sou contra o uso de nada eu acho que cada um faz a sua arte como queira fazer mas eu gosto de ver a personalidade do músico o gosto pessoal eu gosto eu gosto de ouvir você tocar e saber o Aquiles que tá tocando é o tipo de som de caixa dele é o tipo né eu acho isso muito legal isso que você falou do batera mediano aconteceu várias vezes naquelas jams que a gente ia tocar de vez em quando do Stay Red da Road Crew etc então por exemplo tava tocando um batera e o som tava ruim aí entrava sei lá o Rodrigo do Corzos e o som ficava bom pra caralho aí entrava outro batera o som ficava ruim aí entrava você o som ficava bom aí entrava outro batera o som ficava ruim aí entrava o Eloy o som ficava bom são os caras que sabem tirar som eu fiz uma live com o Ivan Buzic e eu até falei isso pra ele falei cara eu sempre esperava você quando você ia tocar eu queria estar lá pra ver a comparação de som mas não é só a performance do cara porque muita gente não sabe igual assim quando você grava com celular entendeu quando você grava com celular que não tem canal separado você tem que mandar o som mixado então você não pode tocar a caixa que nem um bicho se você não toca o bumbo igual um bicho se você na hora que for fazer as viradas você não vai tocar com o bicho então você tem que ser o teu compressor você tem que mandar o som pronto fica muito mais fácil pro cara fazer o equilíbrio é seu o equilíbrio é seu tipo assim tem muita gente que fala assim puta não o cara quando toca figuras com um pé só você consegue ouvir mas quando ele toca com os dois pés aí você não consegue porque o cara diminui demais o volume pra conseguir tocar naquela velocidade então o ideal é se você tá num limite de volume você tem que tocar todo o resto da música naquele mesmo limite porque quando você for tocar o técnico só não tem que ficar desesperado puta essa parte é dos bumbos então vamos lá vamos botar mais mais 10 db's aqui pra compensar né não é só volume você pode aumentar os 10 db's mas não tem a definição porque o exatamente o bumbo muda o ataque do bumbo o hi-ed então não adianta isso é tão difícil pra hoje eu trabalho basicamente dando aula de produção musical e o que eu mais insisto com a galera é que o importante é a performance não só em bateria qualquer instrumento que você pegar a voz qualquer coisa e é muito difícil pro pessoal entender sem ter esses exemplos claros entendeu eu lembro que meu filho era pequeno a gente numa dessas a gente foi e aí tava tava tocando uma banda tal não sei o que quando deu uma pausa daí entrou sei lá entrou o Rodrigo por exemplo ou entrou um batera bom eu falo assim presta atenção na batera aí daqui a pouco tipo os dois três primeiros que eu passo olhou pra mim e fez assim porra né tipo entendi eu falei dá pra perceber é isso aí moleque é perceptível toca fazendo som sair bonito entendeu é isso aí é embaçado isso é difícil de fazer e é maturidade né e embora uma coisa maturidade porra você pega a gente falou do Eloy né tem aquela aquela coisa dele com 14 anos tocando no festival da Modern Drummer da Modern Drummer e ele já era maduro tocando ele já tinha pegada bonita já sabia tirar som e tal é uma coisa que eu acho que veio de fábrica ali ele deu sorte pra caralho além de trabalhar bastante mas ele deu sorte pra caralho e tem gente que não tem gente que tem 50 anos de idade 60 anos de idade não sai som velho é não sai som mágico tem o que fazer tipo aquele disco que você gravou com aquela banda lá de Belém que eu ouço pra caralho assim ah sim sim é muito legal como que é o nome da banda agora Madame Satã Madame Satã Madame Satã é eu demorei pra caralho pra conseguir achar o disco foi uma amiga minha que mostrou que a cantora falou olha só que legal a voz dessa dessa menina e eu gostei gostei das letras que é uma coisa diferenciada é bem diferente é bem diferente tipo assim e eu não entendo como uma banda daquela lá não consegue emplacar com um disco daqueles entendeu cara ali foi uma série de coisas mas eles mesmo a banda praticamente acabou pouco depois lançou o disco sabe eles mesmo desistiram mas o Ivan que é o Batera foi muito legal que eu cheguei pra ele eu falei assim cara toque como se fosse o último dia da sua vida entendeu toque como se não houvesse amanhã como se não houvesse amanhã eu conheci ele lá em Pelotas ah é ele tá morando em Pelotas ele tá com um negócio ele tá com um negócio de açaí lá aí ele foi lá na minha Masterclass e pediu pra ele falou assim pô posso fazer uma degustação lá na Masterclass pra todo mundo que for lá ganhar um açaí e tal eu falei porra sensacional vamos anunciar isso então aí ele foi lá foi lá foi muito legal que legal gosto muito daquele disco ali cara e é interessante assim o som de caixa do disco é bem legal e é o som de caixa do Ivan é porque tem essa coisa também a gente pensa muito no instrumento claro que o instrumento influencia claro que você tocar com uma caixa é um som outra caixa é outro som mas tem o teu som o som que você espera ouvir você toca numa caixa você vai afinar ela pro teu gosto você vai então tem gente que gosta da afinação super puxada tem gente que gosta de afinação mais baixa isso aquilo tem cara que pega mais próximo da borda tem cara que pega mais próximo do centro da caixa tudo rinxote sem rinxote tudo isso é baqueta né peso da baqueta tudo isso tudo influencia é parte do teu som mas tem a coisa do que você busca o que você quer ouvir e como você trata o instrumento pra te dar o som e eu lembro que a gente fez o disco eu gostei do som de caixa beleza e tal aí depois eu vi eles tocando num 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 ao vivo eu não lembro se foi no show livre alguma coisa assim show livre acho que foi e era o mesmo som de caixa do clemente e era o mesmo som de caixa entendeu e era a batera no local não era porque é o jeito do cara tocar é o som do cara é o som do cara cara eu me lembro disso de uma situação dessas que foi muito legal que eu fui fazer um drum camp aqui em Los Angeles que tinha o Thomas Lang Gerg Borlai o Derek Roddy e o Matt Garska é eram esses quatro e eu tava lá aí cara é tipo assim aí cada um dentro do seu estilo e a gente tava fazendo dentro do dentro do drum channel dentro do drum channel aí era cara era uma puta de uma pressão assim que tipo quando eu tava tocando tava todo mundo dentro do estúdio então eles estavam ouvindo o meu som microfonado entendeu junto ali então assim e quando o Thomas Lang foi tocar era o dele a gente ficava lá dentro olhando então foi uma puta de uma pressão e aí o que a gente fazia todos sempre que um se apresentava todos os outros tocavam uns dois minutos na bateria do cara entendeu então todo mundo foi tocar na minha todo mundo foi tocar na do Thomas Lang do Matt Garska do Derek Rod pra gente ver as diferenças e pros alunos que estavam ali presentes tinham 25 pessoas ali que pagaram uma puta de uma grana pra tá ali vendo isso e tinha mais a galera que tava em casa que era no mundo inteiro vendo isso né e aí cara eu me lembro assim que tem uma coisa que os caras sentaram na minha batera e assim não saia o som não saia o som porque aquela é a minha afinação e assim como eu sentava tipo nas bateras do Thomas Lang que é tudo mais próximo que os tons são menores e eu não me sentia confortável em tocar entendeu então é uma cara o legal do baterista é que é uma coisa muito pessoal mas tem esse negócio do som da caixa que é tão foda que eu me lembro que eu falei cara eu preciso sentar na bateria do Derek Rod pra tocar os dois bumbos dele pra tocar os pedais dele porque eu sou um cara que trabalha muito com os dois bumbos eu falei cara eu quero ver como é que é a regulagem dele cara eu sentei e não consegui tocar nada nos dois bumbos porque a regulagem do pedal era completamente diferente muito mais esticado muito mais duro e ele usa direct drive e eu uso corrente dupla então só isso aí já muda tudo mas aí teve uma coisa que chamou a atenção nele que ele tipo assim eu tava com a baqueta dele sem luva sem esparadrapo só tocando assim e aí ele veio assim pra trás e falei cara não consegui tocar nesse pedal ele falou não toca de novo exatamente igual você tocou aí eu fui tocar exatamente ele falou cara teu som de caixa você tem o teu som de caixa na minha caixa com a minha baqueta entendeu o som é seu exatamente é uma coisa que é o jeito que você segura a baqueta o jeito que você toca é uma coisa tua as pessoas não entendem isso elas não tem essa vivência eu tive muita sorte com o estúdio por isso porque a gente usava às vezes a mesma bateria do estúdio durante dias consecutivos com músicos diferentes e com o mesmo equipamento mesmo os microfones e tudo mais e soa totalmente diferente totalmente diferente até uma uma coisa que eu fiz eu fiz um curso desenvolvi um curso chamava Vamos Fazer a Boa que é um curso de produção musical em 2014 e eu queria mostrar isso aí a gente montou uma bateria no estúdio aí tocou o meu cunhado meu cunhado ele foi bateria do Traj Rigor por 12 anos o cara que montou a central Scott Reiser Flávio Suete o Flávio? é não sabia que o Flávio era cara eu preciso eu não sei cara eu preciso falar com esse cara pra fazer uma live com ele caralho eu tô tentando achar tô tentando achar o contato dele que eu quero botar ele o Bacalhau e o Leospa os Bateras do Traj Rigor ele vai adorar entendeu ele vai adorar Flávio depois então você me passa eu conheci ele e o pai dele o pai dele era daquele dos três do Rio lembra uma propaganda do Balberino o tempo passa o tempo voa o tempo voa tinha três velhinhos um deles era o pai do Flávio sensacional eu conheci eles 15 anos antes de conhecer minha esposa acabei conhecendo ela não sabia nem que era a irmã dele e tal e a gente depois se reencontrou mas enfim coloquei o Flávio pra tocar coloquei o André que é o filho do Flávio pra tocar também o Flávio é um cara que é mais munheca ele é mais aquele cara que ataca o tom na medida ele não passa do tom entendeu o André já é o cara que veio depois do Nirvana Full Fighters essas coisas então é antebraço pra caramba sabe porrada eu toquei a bateria também que eu não sou baterista então não dá nem pra saber o que eu sou mas eu sei alguma coisinha e eu chamei o Rodrigo do Cosmos pra fazer também meu quatro caras tocando quatro sons de bateria totalmente diferentes totalmente diferentes porque é uma coisa assim é incrível que o tom por exemplo pro Flávio teve muito mais sonoridade do que qualquer um de nós o tom ele tem decay porque ele ataca da forma o Rodrigo por exemplo já atacava tão forte e era um tom que não era o que ele tá acostumado a definação que ele tá acostumado que o tom morria entendeu entendi o som de bumbo e caixa mais constante é o do Rodrigo entendeu o mais bonito é o do Flávio cada um cada um cada um tem um jeito cada um som essa é a magia é e teve uma um workshop que eu fiz só com equipamento de baixo custo e aí a gente pegou uma bateria da RMV que custou 750 reais a bateria com os pratos que vieram as peles originais entendeu tudo e eu chamei o Ney pra tocar que é um cara que quando eu comecei a tocar em bar em 90 ele já tinha uns 15 anos de bar um cara experiente experiente sabe tirar o som bonito da bateria e tal e aí beleza a gente chegou e a caixa não afinava de jeito nenhum a gente usou a caixa do jeito que dava tal porque começou a afinar quebrou uma das castanhas castanhas de plástico sabe a bateria é bateria de iniciante zoada beleza aí a música começa e até entrar a caixa ela começa com as brincadeiras de prato até entrar a primeira caixa demora demora sei lá vários compassos quando ele deu a primeira caixada ele olhou tão feio pra caixa tipo assim que bosta sabe na segunda caixada ele foi na raiva e ele tirou o som da caixa e eu até deixei a gravação desse jeito eu fiz questão de deixar o primeiro ataque de caixa é feio e todo o restante da música o som da caixa tá bonito porque o cara ele achou o jeito ele achou o jeito é louco isso é que depois com o equipamento bom e o equipamento que você conhece isso fica mais fácil você já tem o lugar certo de você tocar e de sair o som que você tá esperando beleza mas tá em você né isso é muito esse disco do Madame Satã por exemplo a gente gravou com uma bateria da Fischer que tinha no estúdio que ela tava parada há anos lá e ia quebrando as castanhas ao longo da gravação a gente tinha um tom caralho um tom de 10 que ele não usou e ficou de reposição a gente tirava as castanhas do tom de 10 pra colocar nos outros o chimbal tava rachado e o crash da esquerda tava rachado da bateria com o puta do som e ficou um som legal porque é o Ivan tocando é muito louco sensacional isso é muito louco muito bom vamos voltar aqui você tava falando do a gente falou mais ou menos até o Temple of Shadows teve uma coisa que eu não lembro em que disco que foi que você me contou que vocês iam gravar o disco e o disco acabou atrasando a gravação porque o o Denis ele tocava no Pink Green Pink Green 69 não era? isso é e ele tinha uns shows pra fazer e tal e aí você armou os workshops não foi isso? eu lembro que você me contou uma coisa tipo assim olha tinha um mês que a gente ia ficar parado e aí você entrou em contato com o Toninho e pediu os endereços de contratante e fez a coisa né é foi assim a gente tava pra a gente tava de férias né depois dos das primeiras dos primeiros meses de turnê com o Rebirth aí teve janeiro fevereiro a gente fez outubro novembro e dezembro que foram três meses de bastante show dinheiro entrando aí janeiro fevereiro e março a gente só ia voltar em março então janeiro e fevereiro parou tudo e aí as contas continuaram chegando foi aí que eu percebi que ser baterista do Angra não ia ser suficiente eu tinha que ser mais ativo foi aí que eu comecei a fazer o workshop e dar aulas né então eu pegava os telefones entrava na internet e procurava ali escolas de música em Jundiaí aí pegava três ou quatro escolas lá entrava no site via a estrutura e começava a ligar pra essas pessoas e falava ó sou Akiles Prister baterista novo do Angra eu quero ver se vocês não querem fazer uma parceria de um dia de aula ou então uma masterclass e aí eu começava a fazer esse tipo de coisa com parceria sem custo fixo pra quem estivesse fazendo workshop então era muito legal assim que o cara tipo o cara não tinha custo e eu ia na escola dele então tinha uma pessoa que tava entrando no mercado que tava chamando atenção na escola dele então era bom pros dois sim né e o praticamente o cachê saia das pessoas que se interessavam pra fazer os workshops e foi workshops e masterclass né foi assim que eu comecei a fazer as primeiras turnês levando a bateria né tipo um show pro mineteria é tipo exatamente é tipo isso é isso aí mas eu tinha certeza que ia ser bom porque o disco tava indo muito bem né e as pessoas iam gostar de ver tocando aquilo ali ao vivo né tanto é que esse essa primeira turnê de workshops acabou entrando como acabou sendo o meu primeiro dvd que foi inside my drums que aí eu gravei um workshop tocando as músicas ao vivo também lá na em t em são paulo e aí eu coloquei todos os outros os outros workshops que eu fiz naquele ano eu coloquei como bônus né então a galera via como que era a vida na estrada fazendo isso né então cara naquela época era era tudo muito novo né então eu ia formatando a forma que eu queria fazer as coisas entendeu e ali foi bom que eu consegui me estabelecer como um cara que fazia coisas fora do Angra também não só que era a bateria do Angra e que tava não era o bateria do Angra era o Achilles Prista que também tocava no Angra né e de uma certa forma isso também começou a atrapalhar as coisas internamente na banda né cara a galera começou a não gostar muito assim porque eu comecei a chamar mais atenção fora da banda também e aí começou aquele monte de ciúmezinho de shopping daqui dali mimizinho que a gente já sabe onde que acabou né é mas acontece mesmo né isso acontece mesmo isso acontece inclusive em bandas que não são bem sucedidas né imagina nas bandas exatamente é entendeu então foi dessa forma daí eu comecei eu vi que tinha um público cativo que precisava de um baterista fazendo aquele tipo de coisa comecei a criar meu merchandising né comecei a gravar mais DVDs fazer livros biografia e tal então pô são outras fontes de renda né são outras fontes de renda você tem os workshops os DVDs os livros os shows gravações né e aí uma coisa boa foi que nessa quarentena por incrível que pareça né as vendas aumentaram em 30% do período normal sim sim porque a galera tá mais em casa é entendeu então porque a galera tá mais em casa tem mais tempo estão trabalhando de casa né então assim o cara fica em casa e acaba se ocupando com coisas que ele pode fazer em casa e também tem essas lives que eu tenho feito né que tem sido muito legal que estão movimentando nossa, estão fazendo quantas por semana? cara tem semanas que eu fiz sete uma por dia essa semana mas assim o programa mesmo é de segunda a quinta porque na sexta-feira a galera já cai na festa né então aí não não tem motivo pra fazer como a gente sempre fala sexta-feira é o dia oficial do petisquinho e da cervejinha né então todo mundo todo mundo sempre fala porra trabalhei a semana inteira também sou filho de Deus que é aquela frase que o vagabundo usa pra botar desculpa pra tudo né hoje eu não gosto porque eu sou filho de Deus também sou filho de Deus é um vagabundo querendo achar desculpa então mas teve semanas que a gente fez todos os dias e tipo essa semana vai ser muito especial vai ser a semana dos dois anos da TV maldita a gente começou com esse negócio da TV maldita dentro das gravações do Adair né é com o Adair chamando ele de carneiro maldito carneiro maldito carneiro maldito 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 aí ele um dia falou meu para de fazer esse negócio TV maldita e presta atenção no que a gente está fazendo aqui agora aí falei porra TV maldita legal aí comecei TV maldita TV maldita foi por acaso assim o legal que dessas as coisas da minha carreira que eu falo e que as pessoas começam a repetir apartamentinho de Copacabana petisquinho cervejinha sujo e maldito são tudo coisas que são parte do cotidiano entendeu e que as pessoas ah isso aí é frescurinha de shopping isso aí é coisa de menino de shopping então vai né tipo assim o cara posta uma coisa assim ah isso aí é fotinho de shopping o cara está ali né todo bonitinho arrumado então assim é uma coisa que faz parte que não é uma coisa que eu invento é uma coisa que no dia a dia surge e aí você as pessoas começam a repetir você pega um jargão né é mais um mais um jargão então assim é legal por causa disso por causa do cabelo do Adair não cabelo dele que era tudo desgraçado desgraçado antes caracolzinho aí ficou carneiro carneiro maldito e agora virou o Adair Dalfenbafo por causa da máscara ele fica com o bafo ali dentro caramba você fez muitos trabalhos com ele já né nossa a gente começou a trabalhar o Adair foi um cara que eu vi eu vi a primeira demo dele dentro de um de um carro que tinha fita cassete tocador de fita cassete né eu ouvi uma demo dele que ele tinha gravado no Vegas gravado e mixado no Vegas falei cara esse cara sabe o que ele tá fazendo aí a gente foi gravar o primeiro trabalho que a gente foi fazer junto foi o Infallible do Hangar a gente foi pra um sítio ele levou as coisas dele a placa Motu dele o computador dele a gente fez fez a festa lá a gente gravou tudo dentro daquele estúdio depois a gente foi mixar com o Tommy Newton que também pra ele foi bom pra caralho que ele aprendeu um monte de coisa ele foi super legal ele sempre foi o que foi quando eu falei pro Tommy Newton que eu queria levar uma pessoa que eu falei pô o cara gravou o disco então eu quero dar isso de presente pra ele e tal ele falou cara eu não quero que ele me interrompa pra me perguntar como é que eu faço as coisas ele pode ficar aqui e tal não sei o que mas cara a empatia dos dois foi tão incrível que ele começou a fazer parte do processo de mixagem ele ajudava o Tommy Newton aí o Tommy Newton falou vem cá vou te mostrar como é que eu tiro esse som daqui aí ele explicava pra ele ó como é que você grava som de guitarra me mostra como é que você põe o microfone aí ele falou não eu faço assim aí ele mostrava como é que ele tirava e porque que ele fazia então aquilo ali pro Adair foi aqueles dez dias que a gente ficou e o combinado era uma música por dia depois que que printava a música não voltava mais nela então assim a gente sempre fazia uma música inteira aí no final do dia a gente não mixava ela a gente não não fazia o bounce dela e no outro dia cedo antes de começar a próxima música a gente ouvia a música mais uma vez todo mundo junto e ele falava eu só quero fazer isso aqui isso aqui isso aqui mas aí depois tá pronto ok falei ok então a primeira hora do dia que a gente sempre começava às oito da madrugada até às nove dez horas matava aquela música e a partir dali a gente ia até às seis sete horas da noite numa outra música e aí no outro dia a mesma coisa fazia o bounce então é legal você trabalhar com pessoas que tem um processo que eles te ensinam né cara que o sucesso não é sucesso não é por acaso não é por acaso é um método é todas as pessoas que você admira e que você acha que elas fazem um trabalho bom você pode ter certeza que elas têm uma mentalidade diferente das pessoas comuns são as pessoas que não conseguem fazer as coisas direito eu conheci o Adair por acaso na real foi assim eu tinha ouvido o Project 46 que ele tinha feito eu acho que foi o segundo disco e eu tinha gostado pra caramba do disco e aí ele resolveu fazer um workshop eu já tinha mandado mensagem pra ele falando que eu tinha gostado do disco ele resolveu fazer um workshop eu falei eu quero ir nesse workshop e ele o que você vai fazer no meu workshop eu falei eu vou aprender ué porque você está fazendo um som que eu não faço eu quero aprender com isso isso que muita gente não tem essa eu não acho isso nem que é humildade entendeu não tem essa essa iniciativa entendeu às vezes você se sente intimidado eu vou no workshop com outras pessoas eu quero aprender e aí eu cheguei lá e era exatamente isso que você falou ele estava gravando em Vegas gravando no Vegas que é um programa de edição de vídeo entendeu e tirando um puta som fazendo de uma forma totalmente esquisita porque o ele gravava ele tinha ainda em Windows XP cara então ele tinha que fazer a bateria inteira para depois fazer a mix das cordas para depois juntar tudo ele não conseguia abrir todos os canais juntos porque o computador não aguentava entendeu e mesmo assim o resultado era foda entendeu eu falei eu quero ver esse cara trabalhando eu fui no workshop dele e a gente acabou fazendo uma amizade com isso eu acompanho o trabalho dele faz bastante tempo eu entrevistei ele para esse meu curso de produção em 2014 ele é um parte do meu curso também ele é um dos caras que dá opinião sobre várias coisas gosto muito dele muito mesmo legal demais é excelente e aí uma coisa que é importante assim aqui a gente está falando muito de iniciativa né cara isso aí desde a questão de lá de trás quando quando você fez os discos do Angar os primeiros discos a passagem pelo Angra e os workshops e tudo mais basicamente é a iniciativa né você tomar a frente da coisa e falar assim peraí existe uma demanda aqui e eu vou tomar a frente disso porque você falou você mesmo ligava para fechar esses workshops quer dizer você não esperou ter um empresário interessado e não não você mesmo fez durante toda a minha carreira assim eu sempre tentei ter um agente um empresário mas o fato de eu ter feito contato com o mercado diretamente quando a pessoa sabia que eu estava indo na região porque o empresário ou a gente estavam tentando fazer o contato e fechar o show os contratantes me ligavam direto falavam cara tem um cara que está falando que está fechando o show por você porque as pessoas não estavam acostumadas a ter uma outra pessoa intermediando então não deu certo porque as pessoas não aceitavam pô se eu tratei com aquilo já e é o mesmo workshop quer dizer não o mesmo workshop mas é um workshop é um show do hangar pô eu não quero tratar com outra pessoa eu não quero regredir quero manter como estava entendeu então muitas vezes não funcionou por causa disso entendi aí ia perguntar outra coisa eu vi um papo seu com com o Bruninho do do Angra né com o Bruno e foi muito legal e tem um momento que ele perguntou se você pensava em voltar para São Paulo e tudo mais e você falou para ele assim não porque é muito caro e vocês não estenderam o assunto eu estava esperando explica melhor isso aí porque você mora em Los Angeles é isso é uma das cidades mais caras dos Estados Unidos não é? é mas ainda comparado com São Paulo é muito mais barato olha que loucura um cara um cara um cara que um cara que digamos assim ele trabalha no McDonald's e ganha dois mil e quinhentos dólares por mês ele consegue alugar um apartamento decente por mil dólares consegue pagar um leasing com trezentos dólares e se quiser andar com um carro tipo Volvo BMW Mercedes ele paga uns quatrocentos e cinquenta dólares de leasing e ele tem aquele carro dele para ele rodar então o cara aí vamos pôr o cara paga mil e quinhentos fixos né que é casa e carro e tem mais mil dólares para ele viver que mil dólares é muito dinheiro é muito dinheiro entendeu? quando as pessoas põem preço tipo cem dólares cento e vinte sessenta oitenta oitenta dólares os moradores dos Estados Unidos falam assim oitenta dólares é caro ah entendi eles valorizam o dinheiro porque o dinheiro você pode fazer coisas aqui tem uma loja tem um supermercado chamado 99 cents que tudo custa noventa e nove centavos então você vai lá eu vou dar um exemplo você vai lá e compra a o ketchup Heinz por noventa e nove centavos o grandão ridículo é ridículo entendeu? que aí no Brasil vai ser quinze e vinte reais aquelas batatinhas como é que é o nome daquela batata que vem Pringles é Pringles aquela lá noventa e nove centavos aí no Brasil é quinze e vinte conto é entendeu? então assim é tudo uma um Gatorade noventa e nove centavos aí no Brasil é doze conto entendeu? então assim cara você vive com muito com muito menos aqui e a qualidade de vida é muito maior e a maioria desses apartamentos quando você quando você entra às vezes até geladeira e fogão já tem você só tem que botar os móveis entendeu? eu penso nisso muito porque assim a gente conhece a realidade da gente né? pensando na parte de equipamento por exemplo é ridículo o que a gente paga aqui no Brasil você pega um microfone de cem dólares por exemplo e você paga mil e duzentos reais entendeu? é um salário mínimo é mil reais entendeu? então se você falar assim porra eu vou gastar um salário mínimo basicamente a gente gasta mais ou menos vinte vezes o que um americano gastaria pra comprar o mesmo equipamento entendeu? é isso aí parece o exagero falar assim mas é é por aí se você fizer um comparativo você pensa qual que é a vida com uma pessoa que ganha dois mil e quinhentos reais no Brasil qual é o padrão de vida que ela tem e qual é o padrão de vida que uma pessoa que ganha dois mil e quinhentos dólares aqui aí você fala é mas o dólar vale cinco vezes mais não pro americano não tem isso entendeu? ele ganha dois mil e quinhentos dinheiros dinheiros é tem que pensar como dinheiros é isso mesmo tem que pensar assim entendeu? e a partir do momento que você começa a fazer dinheiro aqui você para com esse negócio de conversão aí aconteceu uma coisa engraçada nessa quarentena quando que eu também tenho coisas acontecendo aí no Brasil então eu tenho eu tenho um gasto mensal aí no Brasil né e aí todas as vezes que eu ia pro Brasil fazer shows eu tinha um doleiro que eu fazia câmbio com o cara e ele me depositava na minha conta nos Estados Unidos e eu depositava na conta dele do Brasil aí quando eu falei puta mas agora eu não vou ter turnê lá no Brasil eu tenho esses custos fixos né então eu tenho que pagar essas coisas eu falei assim bom eu vou falar com o doleiro eu vou falar eu deposito na tua conta aqui em dólar e você me deposita aí no Brasil o cara não quis fazer o câmbio porque ele ia ter que me pagar cinco reais a cada dólar entendi entendi e assim na época que eu tava fazendo o câmbio que já tava ruim era três e vinte três e setenta três e cinquenta agora cinco por dólar então assim é eu mando se eu mandar mil dólares daqui eu ganho quer dizer eu tenho cinco mil cinco mil reais aí entendeu e assim eu trouxe o dinheiro pra cá numa época que foi antes do último governo assumir porque assim não é que eu ache o governo isso ou aquilo mas qualquer um sabe que sempre quando um governo novo vai assumir as medidas econômicas podem mudar né então assim como eu tinha dinheiro de casa que tava guardado que eu tinha vendido e não tinha trazido ainda esperando que o câmbio melhorasse quando eu vim embora o câmbio tava tipo três né quando eu trouxe o dinheiro o câmbio tava acho que três e vinte é e aí agora tá quatro e setenta e nove quatro e oitenta às vezes cinco então ainda bem que eu trouxe o dinheiro pra cá antes porque senão eu tava muito fudido e eu não sabia o que que poderia acontecer né cara porque tipo igual foi quando foi o plano color né que as pessoas confiscaram ali o dinheiro então você nunca sabe o que que pode acontecer né então aí tipo a grana de uma vida inteira você perder pra governo no Brasil aí não é legal é aconteceu duas vezes não eu tenho muita grana mas eu tenho algum dinheiro guardado e trocar governo e eu sacar fala não é deixa comigo aqui deixa trocar o governo depois que a poeira baixar eu volto pra é exatamente essa do cola deixou a gente essa cola mas aí cara cara e tem coisas que eu não entendo assim né como que um cara tipo cola tudo que ele fez tudo que tudo que aconteceu com ele em relação ao Brasil dez anos depois o cara conseguisse reeleger é é entendeu tá vivendo na política é por isso que eu sempre falo cara o Brasil tem memória muito curta demais demais pra tudo né cara pra tudo é muito não se respeita de história de ninguém enfim é muito é muito eu vejo pessoas falando por exemplo do Chico Buarque descendo a lenha do Chico Buarque eu falo assim cara esse cara é um patrimônio nacional pelo amor de Deus não faz isso sabe você não sabe do que você tá falando neguinho dizendo que ele compra a música eu falo você não sabe do que você tá falando cara ah é porque eu vi ele num vídeo falando isso sim ele tava sendo irônico ele tava brincando diz que ele esquece vamos falar de outro assunto que me deixa nervoso me deixa nervoso mas eu penso muito nisso mesmo que por exemplo que nem eu falei essa questão do microfone se você gastar aí vamos dizer que você gaste mil reais vai num microfone de cem dólares e um salário mínimo de repente aí é o que uns dois mil dólares mais ou menos é por hora né mas dá uns dois mil é por hora entendeu então assim mas eu tô falando assim o cara que não trabalhou nunca vai entrar no McDonald's entendeu ele ganha uns dois mil e quinhentos dólares eu vou dar um exemplo real que é o exemplo da minha casa né a minha filha em dois mil e dezoito depois de ter depois de ter trabalhado um ano e meio ela conseguiu comprar um Honda Civic zero dois mil e dezoito com um ano e meio entendeu então assim ela deu um down payment né que é a entrada e paga uma prestação irrisória de cento e quinze dólares por mês cento e quinze dólares por mês tipo você paga putz cinco por cento do seu salário mínimo vamos dizer assim por mês é é enquanto aqui o cara vai ter uma prestação aí do salário mínimo completo se mobiar ah é e outra coisa né aí no Brasil com certeza com essa idade e trabalhando há um ano e meio ela não conseguiria ter dinheiro pra dar entrada num carro desse porque o carro é um absurdo o preço e assim eu não ter eu não ficaria tranquilo com a minha filha andando com um carro zero quilômetro desses no Brasil em São Paulo entendeu e assim é uma dor de cabeça entendeu é é tipo assim uma das gotas não que foi a gota d'água mas porque assim a gente já tava no processo a gente recebeu eu recebi um comunicado que o meu processo de Green Card tinha sido aprovado em janeiro de 2016 então de janeiro até julho a gente sabia que ia ser os últimos seis meses que a gente ia estar no Brasil então eu falei pra minha filha ó não vale a pena você estudar na tua escola porque eu pagava escola particular né que era uma puta de uma grana pros dois filhos né falei vocês dois tudo que a gente ia investir pra vocês fazerem na escola vocês vão fazer de inglês então vocês vão sair das escolas e vocês vão tipo assim você vai fazer inglês de manhã de tarde à noite quantas vezes você quiser em escolas diferentes pra você aproveitar isso né então tava já a gente já sabia que a gente ia embora em julho pra começar o ano letivo aqui em agosto que aqui o ano letivo começa em agosto né então assim cara foi uma evolução muito grande né e cara por incrível que pareça em maio desse ano quando a gente tava pra vir embora a minha filha sofreu um episódio dentro de um ônibus quando ela tava indo pra aula de inglês que entrou um menor da idade dela 16 anos e apontou uma arma na cabeça dela assim pra assaltar entendeu e aí os caras viram que o moleque tava tão nervoso quanto ela então o cara tava tremendo com a arma assim então poderia ter disparado assim por por um descaso entendeu cara e eu sei que o motorista percebeu tudo aquilo e a minha filha só fechou os olhos e começou a rezar né porque não tinha o que fazer o moleque começou a pedir carteira começou a pedir carteira pra outras pessoas e tal e o motorista parou o ônibus e falou você tá nervoso você tá mal não sei o que você não quer fazer isso você é muito novo essa menina que tá na tua frente não tem nada a ver com isso eu vou abrir a porta se você quiser você sai e aí o motorista abriu a porta e o cara saiu entendeu mas foi um trauma que a minha filha não conseguia ir até a cozinha dentro do apartamento entendeu então aí a gente teve que começar pô a gente teve que nem motorista de Uber a gente não confiava mais então a gente a gente contratou um motorista particular pra poder levar ela pra continuar fazendo os cursos de inglês e ficava lá esperando então cara olha o absurdo que você chega um adolescente de 16 anos né não ter mais a tranquilidade de pegar um ônibus pra ir pra uma aula de inglês porque sofreu um trauma desses né cara então e aqui a primeira vez que a gente veio que foi como família em 2014 né eles viram assim que era um mundo completamente diferente cara daqui do que a gente tava acostumado aí no Brasil né então assim eles mesmos perceberam puta aqui a vida poderia ser muito melhor cara e foi um acerto muito grande né hoje a minha filha ela é formada em enfermagem né fala inglês super bem o meu filho que chegou aqui que tinha feito seis meses só de aula aí no Brasil ele fala inglês sem sotaque nenhum igual gringo legal né tá na escola super bem já tá indo pra sétima série né e tudo a mais inclusive em inglês ele ajuda os americanos a entenderem melhor o inglês então eu vi uns desenhos dele o moleque tá desenhando pra cacete tá desenhando pra caralho então isso também foi um papo assim que um papo que por acaso a gente teve quando a gente tava num passeio lá em Las Vegas né ele começou a falar assim ah como é que você começou a tocar bateria e tal como é que você começou a gostar e tal porque eu tô querendo gostar de desenho mas pô não sei se é isso que eu quero fazer né eu falei Arthur se você quiser ser bom em qualquer coisa cara você tem que você tem que realmente levar aquilo a sério você tem que se dedicar pra aquilo diariamente né aí ele falou como assim diariamente todo dia e quando eu não tiver inspirado eu falei cara tem dias que eu não tô inspirado pra tocar bateria que eu ia preferir muito mais ficar na frente da televisão ou no YouTube vendo mas eu vou pra sala e quando eu chego lá eu acho que vai ser um dia que eu não tô muito afim mas quando eu começo a tocar eu fico inspirado e acabo fazendo porque é isso que eu gosto de fazer e aí ele começou a desenhar todos os dias e naquele verão de 2018 ele ficava desenhando cara de 3 a 6 horas por dia e aí que ele pegou gosto entendeu pelas coisas então hoje ele desenha exatamente foi exatamente isso que eu falei no momento que você começar a se dedicar mais você vai ver o progresso e aí você vai se motivar pelo teu progresso entendeu isso que vai ser uma coisa legal então foi super bom assim porque ele achou uma coisa que ele gosta de fazer né cara ele gosta muito desse negócio de game da Marvel e tem os estúdios aqui né então assim ele tá no lugar certo pro mercado que existe é uma coisa real né então ele tá fazendo aula ele faz aula de desenho 3 vezes por semana e fora isso ele fica desenhando o tempo inteiro né o quarto dele é um quarto é um estúdio né pra ele legal demais então a família inteira se adaptou bem 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 pra caralho é e aí assim é o tipo de coisa né hoje mesmo na pandemia sem ter turnê sem ter nada marcado eu vou pra sala todos os dias e eu produzo conteúdo né eu acho que hoje em dia é o tipo de coisa assim com esse negócio online com as pessoas em casa esse negócio das lives é uma forma de você produzir conteúdo e você também através das gravações que eu faço você ir melhorando como músico né nunca nunca tá bom demais que não possa melhorar você junta tudo você melhora com o músico você marca mais o seu nome você tá presente ali porque por mais que você seja conhecido sempre tem alguém que não te conhece e que passa a te conhecer com certeza é é importante e essa situação toda né cara desse negócio das lives aí acabou assim alimentando um criando uma situação de mercado muito boa pra todos os ritmistas né pra todos os bateristas tal porque tem muito assunto diferente a gente pega todo mundo da bateria né tipo assim de todos os estilos né do jazz da música brasileira professores tem uma galera da regional que o cara que vive bem de bateria na música da bateria e da música dele na região dele sem ele ter uma banda grande né agora a gente vai fazer a gente vai fazer live com a galera do nordeste que é especialista em forró a galera do sertanejo a galera do funk então tá passando todo mundo né pô a gente já fez com com muitos bateras do rock nacional entendeu foi até legal que a gente fez a gente fez uma entrevista com os bateras do Kid Abeira eles falaram umas coisas que tipo virou manchete nacional através da TV maldita então foi muito bom assim tá sendo muito legal o que que rolou assim que eles que eles começaram eu peguei e falei né falei assim é o que que vocês acham né tipo assim a Paula Toller ele saiu da banda mas no momento ela começou a carreira solo sem tocar Kid Abeira e agora ela faz um show chamado Como Eu Quero que é né que é uma das músicas mais mais importantes da carreira daí um dos bateristas né Cadu Menezes que tocou com o Lobão com os miquinhos amestrados com uma galera toda ele falou cara eu acho que queriam transformar ela em diva né tal não sei o que então aí tipo apareceu uma nova vertente pro pro um novo motivo pra separação da banda né e nessa live foi legal que o Jorge Israel entrou na live começou a comentar nos chats ali tal tudo sabe foi super legal cara foi muito incrível legal demais eu tive um contato só com eles foram muita gente boa uma vez que eles foram no estúdio pra gravar uma música de rádio assim um pessoal muito simpático isso faz 22 anos sei lá alguma coisa assim o tempo passa né o tempo passa tá passando legal demais cara é eu acho que o que o que eu sempre tento fazer nesses bate-papos aqui é mostrar pras pessoas que assim basicamente é trabalho né é você assim você quer viver de música quero você gosta mesmo da parada gosto então vamos trabalhar né vamos trabalhar vamos levar essa porra a série vamos ver o que 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 a gente consegue e cada vez é uma pessoa pega uma pessoa que de uma vertente diferente que faz de uma forma diferente mas basicamente a gente acaba caindo nessa coisa do comprometimento e e da disciplina né bicho de peraí um dia após o outro tem que fazer todo dia tem que repetir e tem a parte chata é porque é chato mesmo e é isso aí se fosse o tem uma frase que diz que esse trabalho fosse bom não pagavam a gente pra fazer né então tem sempre a parte ruim também né não é só o tesão de tá fazendo né a coisa mas foi pintando outras coisas pra você eu queria falar sobre isso por exemplo o artista internacional que você tocou primeiro foi o Paul Diano depois já foi o Tony McAlpine não foi não foi o foi o Vini Moore primeiro Vini Moore é mesmo é mesmo você fez um outro guitarrista e como pintou isso ele conheceu o teu trabalho através de como foi a coisa cara o Vini Moore foi assim a gente tava na mesma gravadora o empresário dele era empresário do hangar lá fora na gravadora da Alemanha e aí o Vini ia fazer uma turnê e eles estavam procurando banda de abertura e aí ele pegou e falou pô essa banda aqui é legal vamos ver então e aí acabou tava praticamente certo pro hangar e abrir a tour do Vini Moore pela Europa e aí a tour acabou não rolando mas o Vini falou pro empresário ouvi o disco dessa banda que era aquele disco do hangar o The Reason of Your Conviction que foi esse que que foi o primeiro disco que a gente mixou com o Tommy Newton né e aí ele ouviu falou assim cara esse disco esse baterista aí é bom hein cara gostei dele será que ele toca outros estilos né tipo assim mais música mais instrumental né e ele me falou isso numa quinta-feira não ele me falou isso desculpa falou isso numa terça-feira aí eu falei pra ele assim ó sábado ao meio-dia do Brasil eu vou te mandar um vídeo meu tocando uma música dele aí eu ensaiei cara dois dias em São Paulo peguei um dia na quinta-feira fui até o Adair em Criciúma com a bateria dentro do carro cheguei lá a gente contratou uma pessoa pra filmar o Adair gravou as guitarras a gente fez um backing track e eu toquei a música mais complicada do Vinnie Moore que era The Maze que é tipo oito minutos assim de música que é o tipo de música assim ó se ele toca essa música ele toca qualquer outra sim aí cara meio-dia foi aí também que eu o Gilson Naspolini que é o cara que tá me ajudando a fazer as lives lá foi ali que a gente começou esse trabalho ou seja o meu primeiro vídeo do Youtube eu nem canal no Youtube tinha foi postado no vídeo no canal do Gilson e aí a gente mandou isso pra fora e quando o cara ouviu no meio-dia quando eu mandei o link pro empresário o Vinnie Moore duas horas depois ele falou assim beleza se rolar turnê na Europa vai ser esse cara porque ele ficou surpreso com a com a importância que eu dei pra música dele né eu ainda expliquei ali no e-mail eu falei ó eu viajei por por 12 horas pra chegar em Criciúma de carro no outro dia a gente montou a batera no mesmo dia microfonamos no outro dia a gente tirou o som eu fiz três takes escolhi um mas eu sabia a música de trás pra frente aquele tipo de coisa assim que não tinha a sorte do take era só você tá relaxado e você escolher o melhor take até então eu me lembro que o Adair falou cara nunca vi ninguém tocando uma música dessas do começo ao fim assim porque ele tava acostumado mais a gravar a galera local dele que né que possivelmente tinha as limitações e tal e ele ia fazendo por partes né que era possível mas eu queria fazer um vídeo que tivesse que o cara pudesse ver que aquilo era real que eu poderia fazer um show daqueles né e aí eu me lembro que quando eu cheguei pra ensaiar com o Vini com o Vini Moore lá na Itália a gente fez dois ensaios na casa de show que ia começar a turnê e aí ele falou isso né quando a gente começou a tocar assim a gente tocou as músicas e tal sabia todo mundo foi pronto então não teve que refazer as músicas pô essa figura não tá certa essa virada não tá certa não todo mundo fez tudo certo a gente tocou cada música duas vezes os dois dias e só e aí ele falou assim cara o teu som do vídeo tá aqui no palco o teu som é o teu som o jeito que você toca a pressão que tem então assim ele ficou surpreso e eu peguei essa gig por causa da importância que eu dei pro trampo dele eu poderia muito bem ter só respondido o e-mail e falar não eu quero eu toco eu tenho os discos ter mandado fotos dos discos dele lá que eu realmente tinha e aí depois do primeiro jantar quando a gente foi jantar e a gente desculpa depois do primeiro ensaio e a gente foi jantar na Itália comer uma pizza de verdade italiana foi uma grande decepção que eu vi que a pizza de São Paulo era muito melhor e aí eu peguei todos os discos que eu tinha os CDs e eu entreguei pro Vini e ele falou cara você é o primeiro baterista que tem todos os meus discos nunca vi isso e eu falei exatamente isso que eu me interessei por música instrumental porque exatamente porque a música era legal e tinha os bateras bons também então era uma forma que eu aprendia e foi assim que eu peguei a gig do Tony McAlpine também por eu ter tocado com o Vini por ele ter perguntado uma indicação pro John Petrucci que é o guitarrista lá do DT após a audição e aí tipo assim o Tony também o Tony foi o primeiro guitarrista que eu curti então pra mim assim foi uma honra tocar com o Tony gravar gravei um disco com ele que foi o Concrete Gardens de 2015 e aí eu me lembro que ele queria fazer um pacote desse disco e ele falou assim a gente vai a gente gravou o disco agora agora a gente vai pro estúdio lá pro IMG TV que é aquelas que é aquela marca de captadores e aí ele pegou e falou a gente vai tocar essas músicas todas ao vivo e isso vai sair de bônus aí eu me lembro que a gente tava em turnê que a gente tinha gravado já e ele me mandou o resultado da primeira mix ele falou olha aqui olha só que legal vem aqui no meu laptop eu vi aí botei meu fone lá ele viu pela minha cara assim falou você não gostou? falei cara isso aqui tá um lixo olha só o som dessa bateria tá uma bosta aí ele falou assim você tem alguém que faça melhor? falei tenho sim um amigo meu Adair Dalfenbach e foi aí que eles mandaram os arquivos pro Adair ele mixou uma música e os caras caíram de quatro então todas aquelas mixagens que tem lá no IMG TV é do Adair eu lembro disso e depois daquilo e depois daquilo ele ainda mixou o disco Concrete Guardians também que tava na mão de uma outra pessoa o Tony tirou da mão dele e aí o Adair que fez então assim as pessoas sempre quando elas trabalham quando elas não me conhecem elas começam a trabalhar elas percebem que o meu mindset é diferente a forma como eu trato a música deles o trabalho deles é uma coisa muito séria e muito determinada se eu falo que eu vou entregar aquilo naquela data vai ser naquela data não tem atraso é daquele jeito é no padrão de qualidade e sempre que eu posso eu coloco o Adair junto porque é um cara que conhece meu som recentemente ninguém sabe disso ainda mas assim eu quando eu fui participar desse festival lá do Drummule que foi o primeiro festival que é o portal mais importante de batera que tem aqui quando eles me mandaram a mixagem assim da minha apresentação eu não fiquei tão feliz assim e eles perceberam falei olha se vocês quisessem eu posso pedir pro meu engenheiro fazer uma mix eles me mandam os arquivos é uma mix test se vocês gostarem aí né vocês conversam com ele e tal e eles amaram e aí o Adair fez a mixagem toda entendeu ah do prejeto todo é puta que legal não fez da minha apresentação né da minha apresentação eu pensei que tinha seu prejeto todo é legal demais de qualquer forma é porque é porque uma bateria grande né cara o que as pessoas não sabem é que vamos supor uma bateria grande a ressonância de todos os tambores compõe o som daquela bateria entendeu então assim não importa que naquela música se eu não usei o tom de oito mas a ressonância na ambiência se você bate o bumbo o tom de oito tá ressoando exatamente é entendeu então assim tem que ser uma pessoa que esteja acostumado cara entendeu então assim o Adair é um cara que tá muito acostumado com o meu som né e é muito fácil assim tirar porque ele sabe o tipo de coisa que eu quero ele me manda uma pré-mix tô indo por esse caminho eu falei ah eu acho que a caixa tá muito seca eu acho que tem que botar um pouco mais de esteira um pouco mais de sala isso aí na próxima na próxima prova já está pronto e com o e com o drum foi bem foi bem assim tipo assim foram quatro músicas que foram feitas rapidamente então em em breve eles devem lançar isso aí engraçado às vezes o pessoal fala muito do do estúdio de panelinha chama sempre o mesmo baterista chama sempre o mesmo o machista porque não chama outras pessoas cara quando você monta uma equipe que funciona pra que que você vai chamar outra pessoa cara né cara estúdio é complicado cara vocês não tem ideia de como o estúdio é complicado estúdio é assim ou você ama ou você odeia tem um monte de gente que detesta que prefere só tocar ao vivo mas que tem que passar por estúdio e aquela passagem por estúdio é sempre traumática mas tem gente que gosta eu gosto dos dois eu gosto dos dos dois porque a forma como eu trabalho é pra tá sempre preparado pra tocar ao vivo né então assim todas as vezes que eu vou pra estúdio assim eu tô eu tô muito pronto pra fazer aquilo e tem algumas vezes assim que as músicas são complicadas pra caralho assim tipo quando quando a gente vai gravar que são músicas que você grava pra um disco pra um cara que não vale a pena você você estudar a música inteira porque você nunca mais você vai tocar ela então assim eu tô tão acostumado em estúdio que eu entro em estúdio às vezes sem nunca ter escutado a música e eu e o Adair a gente trabalha muito bem junto então assim a gente tem um esquema ah vamos fazer vamos fazer então então tá vamos começar pela intro então eu tô ouvindo a introdução naquela hora que eu tô começando a gravar então eu escuto a introdução com a batera eletrônica umas cinco vezes e tal e aí eu vou lá e falo Adair pensei nisso aqui aí já começa a tocar isso aqui ficou legal já grava então a gente grava aquela parte aquele um minuto ali vai resolvendo aí depois a gente vai pra próxima parte vai resolvendo parte a parte quando você vê em três horas você gravou uma música de cinco minutos que cara se você fosse estudar aquela música e pensar naqueles arranjos muitas vezes ela ia tipo sair é ia sair dias e você ia perder um tempo que você não vai precisar pra você tocar aquela música ao vivo porque você nunca mais vai tocar ela ao vivo agora depois que você já gravou ela aí você estuda a música você tira se precisar fazer um clipe se precisar tocar ao vivo aí você tem aquele material pronto já mas a tecnologia tá aí pra isso acontece que tem algumas pessoas que elas se preparam que elas não se preparam o suficiente elas precisam da tecnologia em estúdio e aí quando vão tocar ao vivo aí falta um pouco né deixa é diferente você usar você usar a tecnologia pra como uma facilitadora e você usar como uma muleta né é diferente é uma coisa você facilitar um trabalho é eu mesmo tudo que eu gravo aqui em casa eu gravo por trechos porque eu vou gravar eu tenho que gravar uns covers com os amigos aí tirando barato então tem músicas que você ouve e você diz não essa aqui eu consigo executar a música inteira não tem problema isso aqui eu tô acostumado beleza mas tem outras que às vezes não é nem a dificuldade técnica é a memória mesmo de você pô aqui tem uma jogadinha assim aí eu faço um trecho depois faço outro depois faço outro uma horinha eu gravei o baixo e tá resolvido e tá bonito depois eu vou dublar às vezes eu consigo até dublar direito mas às vezes eu não lembro a memória não vai e tem que se fazer dublagem logo na sequência porque senão ferrou mas assim isso é uma forma de você facilitar um trabalho como você disse porque não é um negócio que eu vou levar pro palco eu não vou dar continuidade pra isso então tudo bem agora se é um caso de uma banda isso sempre me incomodou assim eu falo assim peraí quer dizer que você compôs essa música vocês ensaiam essa música e você chegou pra gravar no estúdio você não tá preparado pra gravar a música tipo você não sabe as partes assim já aconteceu de banda do baixista virar e falar assim qual que é o tom mesmo da banda dele velho da música da banda dele porra velho sério mesmo não mudou a tonalidade ao longo do trabalho sabe descaso descaso mesmo né descaso né aí não acontece nada não tem jeito né aí não tem mágica não tem se você não consegue valorizar o teu próprio trabalho né quem vai valorizar por você é é isso aí mesmo cara pô acho que o papo foi assim é proveitoso pra caramba acho que quem quem assistiu vai sair com umas ideias assim pelo menos o chacoalhão né dizer assim se vira velho né faz seu correria aí trabalha estuda né eu acho que isso já clareia bastante né e pra quem não me segue nas redes sociais se você me seguir você vai ver que o meu dia a dia é do jeito que eu tô falando pra vocês né as redes sociais elas aproximaram muito os artistas dos fãs né os admiradores né porque assim é uma é uma forma de você ver que aquele cara ele tá te falando uma coisa mas ele não tá falando da boca pra fora ele tá fazendo e você pode acompanhar isso diariamente né tudo que ele tá fazendo todos os dias e tal então eu eu tenho esse negócio sabe de deixar o fã ver as coisas que eu que eu tô fazendo e ele percebe que existe verdade naquilo né então as vezes eu tô tipo as vezes é sexta-feira à noite ainda onze da noite eu tava gravando as músicas lá do Kid de Abelha pra fazer uma homenagem lá pros caras as vezes tem vezes que você grava as coisas aí você não tem tempo de ouvir você só faz o bounce e vai ouvir em casa aí você traz as câmeras todas pra você já começar a editar quando você vai ouvir e falar putz não ficou bom os três takes não rolou vai ter que fazer de novo então já tem coisas assim também então cara é o dia certo com a energia certa com a química certa com o som certo é um monte de coisas que tem que tem que se colocar junto quebra a cabeça pra dar certo tem vezes que você não ser tipo assim meu hoje não tipo ontem né ontem o Mike Orlando me pediu pra fazer uma versão de Aces Hig que é uma música que eu já toquei um milhão de vezes entendeu não toca lá faz dois takes me manda filma os dois takes porque daí a gente tem dois takes caso a gente pega uma parte daqui outra parte a gente tem as filmagens também aí eu estudei um pouco antes falei porra a música tem cinco minutos sei lá eu vou tocar uma vez antes e aí eu vou tocar mais duas vai levar até ligar as câmeras vai ser vinte minutos né foi uma hora e meia e não saia um take decente aí tinha tanta picada sabe de parar parar no meio da música falar puta não não será que eu vou continuar daqui depois em menos não tem que tocar de novo aí eu falei meu não mano não vou mais fazer hoje vou fazer amanhã e aí já pensei assim puta já suei na camiseta do Power Slave que é a camiseta do disco puta amanhã eu vou ter que fazer com outra e tal ah não então peraí tava apagando lá todas as filmagens que eu tinha feita né falei vou dar mais uma chance aí botei as câmeras de novo fui lá apaguei os arquivos todo lá da Zoom e aí eu toquei dois takes inteiros e aí foi dois takes inteiros um atrás do outro sem nada é cara é um é um momento às vezes quando você encana demais também é ruim é quanto mais relaxado melhor né exato mais relaxado melhor às vezes você fica muito apreensível pra aquela parte puta como é que vai ser a viada que eu vou fazer isso te foge deixa toca não pensa só toca que vai fluir bonito é quando quando chegar nesse nível é difícil né chegar no nível que você consegue tocar sem pensar é eu lembro de vários momentos assim que eu que eu tava tocando cantando no show e tava prestando atenção na galera e a mão aonde tá a mão sei lá entendeu mas a mão fez o que tinha que fazer entendeu e aí é quando é mais legal né é quando é mais legal de tudo né isso é muito bom rola né rola porque tipo assim é uma coisa que é natural né é isso que é legal cara eu vou deixar aqui o teu instagram deixar tv maldita o que mais que eu deixo facebook também twitter é tudo mesma coisa né é arroba aquilo esprice tudo junto ninguém conseguiu é ninguém conseguiu roubar o meu domínio antes de mim pô que bom que bom é bom demais cara vou deixar aqui pra galera conhecer mais essas outras coisas que você tem feito aí da tv maldita durante a quarentena agora você tá fazendo material direto eu te acompanho no instagram também pô os stories direto você correndo depois estudando e gravando e tudo que que tem lá o cara quiser te acompanhar tem muito material aí tem muita coisa tem muita coisa cara e é legal assim que eu não fazia nada disso antes né tipo assim a sala de prática era a sala de prática quando eu ia gravar eu tinha que sair levar bateria fazer pra outro lugar e a qualidade que eu tô tendo agora dentro da sala eu tô me gravando e tô me mixando então não tem a pé não tem a pós-produção de fechar de cortar o tom só abrir na hora que vai tocar não os canais estão todos abertos então você tem que equilibrar o teu som pra não ficar uma merda porque assim ali que você prova que o teu som tá equilibrado porque se você falar assim puta a caixa tá eu não tô conseguindo tirar um som bom de caixa então eu vou ter que aumentar um pouco mais você tem que pensar que quando você aumentar vai entrar tudo ali de novo vai realimentar os tons os overs sabe tudo né os bumbos então tem que ter um bom equilíbrio pra conseguir tirar um som e eu esses dias eu gravei uma 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 versão da música erva doce da banda erva doce doce mistério que foi sensacional que eu não sei como né tipo foi parar na mão dos caras da banda também então isso que é legal hoje em dia hoje em dia você faz as coisas você faz as coisas na net e elas elas não tem um limite né elas vão indo então eu já fiz homenagem pro Geo Fernandes do Rádio Taxi com a música Você Se Esconde já fiz homenagem com a música No Seu Lugar do Quijabelia pro Cláudio Infante pro Cadu Menezes e pro Adal Fonseca e essa terceira foi pro Fred Maciel e pro Erva Doce e agora eu tô já praticando mais duas músicas uma dos Paralamas e uma dos Titãs pro João Barone e pro Charles Gavan e no meio disso aí continuam aparecendo as músicas do Hangar do Angra eu também vou gravar alguns covers que eu sempre quis gravar de bandas mais pesadas que eu conheci um software através do Adair Dalfembafo que ele tira a bateria entendeu então assim é muito legal que ele tira a bateria se você for ouvir só o backing track ainda tem um vazamento tem um vazamento bem pouquinho mas assim quando você toca a bateria junto em cima então aí a gente tira a bateria e põe o clique todas essas músicas que eu fiz agora essas aí no seu lugar foi a única música que eu toquei junto com a bateria e aí o Cadu Menezes até falou assim cara onde é que você arrumou esse backing track falei não cara eu gravei a tua versão mentira a tua bateria ele falou pô você não botou clique falei não botei clique eu tô tocando o teu a tua bateria que foi o meu clique então se você botar um fone eventualmente você vai achar uns dois ou três pontos que você ouve um flanzinho ou outro mas o resto tá tudo bem e aí a gente descobriu essa outra forma né cara que é sensacional tira a bateria e quando você vai tocar com o metrônio fica lindo é com o Ozone Rx não? cara eu não sei o Adair que sabe o Ozone Rx ele tem um equilíbrio você pode tirar você divide em quatro partes é voz baixo percussão e harmonia ah tá assim pra algumas coisas que eu já peguei situações assim que o cara me mandou uma música pra masterizar e a voz tava meio baixa você pega ele você sobe duas vezes a voz putz bicho fica lindo né porque é é louco né se você quiser fazer quando que você ia poder imaginar isso quando você ia imaginar que você iria conseguir que as pessoas iriam construir um software que você ia conseguir mexer em masterização desmixar a música né desmixar a música que eu faço meio maluco e é cada vez vai ficando mais o que eu costumo falar pro pessoal se o cara falar pra mim assim olha tem uma caneca que saiu agora que você toma água nela você fica com a voz do Fred Mercury né eu falo assim pô quanto custa onde é que tem já tem no Brasil eu não vou nem questionar se existe ou se não existe porque tem tanta bom quantizar a bateria acústica era impossível afinar a voz era impossível um monte de coisa era impossível quando eu comecei a trabalhar eu comecei em 93 né a gravar em estúdio não tinha nada disso não tinha nada disso agora tá tudo na mão aí né tá tudo na mão é só aproveitar bom demais cara muito bom falar contigo eu acho que a última vez que a gente se viu foi numa feira no Microsoft Music mas faz tempo isso faz tempo eu acho que você tava no Angra ainda eu acho faz tempo faz bastante tempo caralho é mas eu te acompanho pela net aí tá tudo certo tá tudo certo é isso aí numa próxima situação quando a gente poder tocar ao vivo viajar outra vez hoje tipo hoje não dá nem pra você comprar passagem de ida e volta né pois é pro Brasil você compra só a ida eles querem só que você vai e fique pois é então você tem que segurar no meu caso eu não posso nem sair daqui né é verdade é mais isso é brabo vamos vamos produzindo da forma que a situação nos permite é vamos fazer o importante é produzir é tá tudo tá tudo certo tamo trabalhando aí é isso aí vamos falar contigo meu velho um abração igualmente Paulo valeu obrigado um abraço eu que agradeço valeu tchau tchau tchau